. Ora, sejam muito bem-vindos ao novo programa da RTP Arena, RTP Arena Plays, comigo. Tem aqui o Boni. Boni, como é que é? Oi, oi. Oi, oi, tal. Convidaram-me para vir para aqui falar de coisas que nem eu sei muito bem o que é que vamos falar, não é? Portanto, Guilty Gear e Out of Line, já estou a dar spoiler ao que tu ias dizer. Mas, pá, eu fiz as reviews dos dois e o Gaze, obviamente, sendo uma pessoa muito savvy, que é de videojogos, precisa de uma ajudinha a comentar sobre estes dois jogos. Não, exatamente. Hoje temos então um programa. Isto, antes de irmos, mesmo ao programa, queria explicar um bocadinho, porque muito provavelmente há pessoas que se lembram que há uns tempos, fiz uma stream com a Sara dentro da rúbrica do RTP Arena Reviews, onde estive com a Sara a jogar It Takes Two. Foi uma stream onde tivemos uma grande adesão e realmente as pessoas gostaram daquilo que viram e foi muito, muita diversão, mesmo no chat, o pessoal gostou. Portanto, pensámos, se aquilo correu tão bem, portanto, experimentar algo do género, mas agora numa rubrica nova, que lá está, então a estreia do RTP Arena Place, onde desta vez, isto está a ser mais corrente, mas temos agora, para começar, e para começar logo em grande, um programa especial, com não um, mas dois convidados. Vamos ter connosco Nuno V2 Vieira, um conhecido jogador português de Fighters, que já competiu internacionalmente, e também Mafalda Duarte, uma das produtoras de Out of Line, que trabalha atualmente na Nerd Monkeys, Out of Line, que é um jogo português, que vamos ter que falar aqui um bocadinho sobre como é que foi fazer este jogo, como é que a ideia surgiu, de que forma é que eles ficaram ligados a essa ideia, e vamos, tipo, lá está, experimentar aqui um bocadinho o jogo. Portanto, Bonnie, diz-me uma coisa, tu, como estávamos a dizer, já fizeste as reviews aqui dos dois jogos. É verdade. Assim sim, por alto, o que é que tens a dizer de Guilty Gear Strive? Guilty Gear Strive, ora, em primeiro lugar, Guilty Gear Strive é aquele tipo de jogo que não agrada a todos os first fighters. O pessoal gosta de fighters mais simples, gosta de estar muito habituado ao Tekken, está muito habituado ao Mortal Kombat, e Guilty Gear é tudo menos um jogo simples, porque se tu não fazes combinações, se tu não sabes aquilo que tens que fazer para fazer o teu character mexer, se tu não respondes no tempo certo para dar counters ou para iniciar os teus juggles, então tu não fazes absolutamente nada. E Guilty Gear prova-se como um dos mais difíceis jogos que eu já joguei dentro deste género. E só por isso já vale a pena toda a gente experimentar, porque é de facto muito interessante. Em termos artísticos também, é dos jogos mais peculiares que há. Ok, ok. É anime. Vamos ver, então já lá vamos. Mas uma coisa também é importante referir neste RT Piranda Plays, o foco, tal como naquele episódio especial que fiz com a Sara, é a interação com a comunidade. Vocês podem participar na nossa stream com o hashtag RT Piranda Plays no Twitter e também no chat a Twitch. Eu vou estando atento àquilo que vocês vão dizendo e qualquer pergunta que vocês possam ter, façam-na. Seja para mim, seja ao Bonnie, seja aos nossos convidados, vocês estão à vontade para a fazer e se realmente servir bem no contexto em que estamos a falar, a pergunta será feita e assim vocês... O objetivo é esse mesmo. É que vocês estejam mais perto de nós e que entrem realmente na emissão. Outra coisa, que também temos mais surpresas, como não poderia deixar de ser, temos então dois giveaways para fazer. Um de Guilty Gear Strive e outro, obviamente. De out of line, vocês têm de estar atentos àquilo que vai se passar ao longo da stream. Eu mais daqui a bocado, quando já estiver aqui com o Nuno, vou dizer como é que vocês podem ganhar aqui de Guilty Gear Strive. Portanto, não saiam daí porque isto vai ser... Interessante. Vai ser interessante. Exatamente. Estávamos a me falar de Guilty Gear Strive, Bonnie. Tu que já tinhas jogado alguns fighters, eu sou exatamente o oposto de ti. Eu não tenho praticamente experiência nenhuma em fighters, a não ser, obviamente, quando era mais novo e jogava com uns amigos meus, o Tekken, e depois era como toda a gente fazia. Temos um comando, as pessoas normais jogam assim. A malta, quando era Tekken, jogava assim. Mas isso é... E depois era carregar o calhas. E pode ser que ganhasse. Mas a minha... Pode ser que? Exatamente, porque se toda a gente estiver a carregar o calhas... Ya, torna-se um bocadinho complicado. Mas isso é aquela posição de praxe, tu achas que todos os jogadores de fighters jogam ali em garra, não é? Aquele claw gaming. Mas não é... Pois não é, não é. Nem todos fazem isso. Mas, epá, os jogos de fighters são daqueles jogos que me acompanham quase desde sempre, quase tão antigos como eu jogar jogos de estratégia. E são jogos que têm a peculiaridade, isto é sequer uma palavra, talvez seja, que são fáceis. São fáceis de entrares. Têm um entry level sempre muito simples. Isto, tirando Guilty Gear, mas já lá vamos. Mas têm uma facilidade de entry level muito, muito simples. Em que qualquer pessoa pega num comando e pode surpreender o seu adversário. Ainda há pouco brincávamos e fizemos o jogo antes de irmos para live. E uma pessoa claramente inapta para jogos, como é o caso do Gaze, conseguiu derrotar... Não, 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 eu vou dizer então. Afinal, tenho mais experiência do que estava a dizer. Já joguei Tekken, principalmente quando era mais novo, mas há bocado em testes. Realmente joguei e ele teria se tratado a experimentar. E o Bonny, que passou uma semana a fazer review do jogo, levou-me uma costa autêntica. Perdeu duas rondas seguidas e o jogo está a ganho. E eu volto a referir... Eu carreguei ao Calhas. Foi ao Calhas. Mas lá está, lá está. É que tu poste com estas coisas, mas achas que eu não posso responder. Não, não, só reforças aquilo que dizes. É que eu venho aqui na boa, não vou contar na boa. Ninguém precisa saber isto. Então chegas aqui e começas a atacar, a atacar, a atacar, a atacar. Então para aí que eu também respondo. É assim, inaptidão, inaptidão. Inaptidão a jogar não é um ataque. Mas isso só reforça aquilo que eu disse, que é uma pessoa que nunca mexeu em qualquer fighter, seja ele qual for, vai sempre se sentir confortável porque as teclas nunca diferem muito. Não há muito que tu inventes num jogo de luta para alterar as teus teclas. Tens um ou outro, tipo o primeiro Injustice em que tinhas uma tecla que não fazia nada. Mas de resto, todos eles chegam à mesma regra básica de tens dois botões para dar socos, tens dois botões para dar pontapés e depois andas para trás e ao andar para trás, defendes. Não tem absolutamente nada de especial saber jogar este tipo de videojogos. E como hoje aconteceu, e provaste-te muito bem isso, e lá está, a exceção prova a regra, não é? E aqui, perfeitamente dessa maneira, venceste-me com alguma dificuldade. Também não foi assim tão fácil, não é? Não foi assim tão fácil. Houve um momento em que estiveste bastante perto de cair, mas pronto, acontece. É sorte principiante. E não recuperei, não ganhei? É pá, talvez. Não é talvez. Ou é sim ou é não. Não, não. Talvez. Aqui não há empates. Deixamos aberta a interpretação do público, não é? Também. Isto não é o rosto ao Boni. Isto é só o rosto ao gado. Isto é que provocaste. Pois bem. Isto é que provocaste. Eu vim aqui, tranquilo. Bem, foi ele que começou a fazer a minha parte e tu começaste logo a dizer principiante, sorte principiante, não sei o quê, não sei o quê. E que é um jogo que ele é inapto. Pá, ó Boni, ó Boni, tu sabes que as coisas não... Não, não. Isto não é um jogo que tu és inapto. Como toda a gente, e toda a gente em casa já viu, sem qualquer tipo de dúvida, o Gaze tem algum problema em jogar videojogos. Ele é bom a falar sobre eles, é bom a escrever sobre eles, mas a jogar cai um bocadinho. Até porque eu já fui jogar CS com ele e até aí fiquei em cima dele. Isto é mentira. Isto é só mentira. Deixa-me mandar rumores para a rua. Ah pá, manda rumores à vontade. Mas uma coisa é mandar os rumores que possam ter alguma base verdadeira. Tu estás só a mentir. É pura e simplesmente mentira. Mas pronto. Não sei do que falas. É assim, eu não tenho necessidade de provar nada a ninguém. Está bom, está bom. Muito menos a ti, no facto de jogar bem ou mal ou whatever. Ah, obviamente há jogos que vou jogar melhor, outros que vou jogar pior. Guilty gear pelos vistos. Bem ou mal, jogo melhor que tu. Portanto, Ufa, boca para barulho. Antes de chamarmos realmente então aqui o Nuno V2, queria-te perguntar, depois já explicaste mais ou menos como é que o jogo funciona. Assim, a tua opinião geral, antes de entrarmos para o Nuno, vamos ver também a tua review que tu fizeste semana passada. E assim, por alto, em poucas palavras, o que é que tu realmente achaste do jogo? É assim, o Guilty Gear é um jogo muito peculiar, é muito complexo nas suas teclas, como eu estava a dizer há pouco. Não é nada fácil, ao contrário dos outros fighters e como eu deixei no ar há uns minutos, a Guilty Gear não tem um entry level assim tão simples como os outros. Não é, chegamos ao Tekken e carregamos em quatro botões e o nosso pneco faz coisas incríveis, chegamos ao Guilty Gear e carregamos em quatro botões e morremos porque não fizemos absolutamente nada. O entry level não é simples, mas quando começas a perceber como fazer as coisas e a melhor maneira de fazer as coisas, tu acabas por encontrar um jogo que tem muito mais capacidade de explorares a tua personagem favorita. É um jogo que te dá mais liberdade de combater e dá-te mais liberdade de responder aos teus adversários e depois, epá, don't even get me started na escolha artística porque apesar de eu não ser fã de anime e pronto, é o que é, o jogo tem, opá, o jogo é belíssimo, os efeitos especiais, toda a banda sonora que nos acompanha, o jogo é belíssimo e para qualquer pessoa mesmo que não esteja a perceber logo como jogar e o que fazer, acabas por ter ali um bichinho que te leva a querer jogar mais e a querer saber mais e depois tens uma história, já que estamos a falar de Guilty Gear, a história de Guilty Gear é extremamente bem feita e atenção, não é jogável, a história é um anime de 4 horas e meia e eu refiro isso na review que vão ver a seguir, mas, epá, é incrível, é incrível, é mesmo, é mesmo muito engraçado o jogo e, talvez tenha sido dos jogos, dos fighters que mais me deu gozo descobrir, porque eu conheci muito pouco, já tinha jogado o Guilty Gear Xrd quando tinha sido oferecido uma daquelas coisas de Humble Bundle porque normalmente tenho por ordem só comprar só comprar os fighters mais ocidentais, compro todos os Mortal Kombat, compro todos os Injustice e este caiu-me assim um bocadinho do céu e notei que havia algo de especial, em primeiro lugar gostei logo do aspecto das personagens que todas elas, em cada uma é completamente diferente do seu par, cada personagem é única naquilo que transmite e tem play styles também muito únicos que encaixam perfeitamente com o aspecto e com a backstory destas personagens e tudo isso junto, tudo isso unido neste novo Guilty Gear Xrd que baixa um bocadinho o nível de dificuldade que o outro tinha apesar de continuar a ser um fighter muito complexo, fazem com que este jogo valha a pena e que vale a pena lutar por aqui, já agora fazendo assim este shameless plug ao giveaway, mas vale a pena lutar por esta aqui porque vale a pena jogar Guilty Gear. Bem, uma coisa é certa, lá falar do jogo tu sabes e sobre o jogo mas eu acho também importante chamarmos alguém que realmente sabe como jogar e não apenas dois inaptos como nós nós dois aqui à porrada isto é um coxo contra o outro coxo não vai ser nada. Exatamente, portanto, convidos a ficar agora por aí para ver então o review que o Bonnie fez para o Guilty Gear Strive que saiu recentemente enquanto o V2 está aqui mesmo a chegar para que realmente começámos a jogar um bocadinho mesmo a chegar como quem diz está sentado ao nosso lado sim, exatamente e tentar a magia da televisão e tentar perceber realmente quem é que joga melhor mal, talvez então o review nós já voltamos A mítica série de luta Guilty Gear está de volta para mais uma rendição Guilty Gear Strive promete mas será que cumpre? Eu sou o Commander Bonnie e este é o RTP Arena Reviews é uma das mais icónicas é uma das mais icónicas séries de jogos de luta de sempre Strife dá continuidade direta aos XRD ou Xrd e continua os acontecimentos da história de Soul Bad Guy na história deste jogo é-nos dada uma conclusão dos eventos deste arco a Gear Hunter Saga e como é hábito nesta série o modo de história é apresentado como um curto anime de 4 horas e meia neste caso dividido em 10 capítulos e durante o modo de história não há qualquer tipo de combate ou jogo dando aos jogadores a oportunidade de pararem e regressarem à história a seu gosto o jogo tem um estilo muito próprio que se chama especialmente aos fãs de anime contudo a história, ambiente e até mesmo o design das arenas de combate são bem vestosos e conseguem atrair fãs de qualquer género logo no ecrã de seleção somos presenteados com uma curta seleção de personagens mas cada um muito diferente do seu par o meu favorito? já desde outra edição da série continua a ser o Leon Whitefank com as suas duas espadas em forma de cruz outro personagem com o qual passei há algum tempo foi o Kai que apresenta um dos leques de habilidades que mais gostei neste título o jogo mantém-se fiel ao formato 2D de combate que dá asas a combinações mais complexas do que aquilo que indicia e como um bom jogo de luta asiático cada combate é mais do que um spam de botões mas sim um jogo de xadrez em que temos de tentar prever o que o nosso adversário vai fazer e responder de acordo com o nosso moveset os momentos em que nós estamos a combater são tão importantes para uma vitória como aqueles em que entramos no frenzinho de inúmeras combinações de teclas uma das nossas mais importantes armas são os counters que permitem colocar um fim de ato a combinações adversárias para que possamos iniciar as nossas as lutas são rápidas e intensas e os efeitos visuais ajudam a dar uma sensação de poder a cada golpe bem sucedido sendo um título de combate o maior foco do jogo é o multijogador e isso está plenamente bem conseguido em Guilty Gear apesar dos lobbies serem um pouco estranhos pelo menos para mim e o estilo gráfico de estuar completamente do resto do título as lutas em si são o foco não senti qualquer lag durante os combates online ou pelo menos não lutei enquanto era assassinado por jogadores claramente mais experientes do que eu todo o decorrer dos combates é acompanhado por uma banda sonora intensa de rock que nos hipnotiza durante os cara a cara mais complicados com uma história muito própria e dedicado a um leque muito específico de amantes de jogos de luta Guilty Gear Strive SuperSight os combates estão melhores do que nunca e o modo online está bem desenvolvido para manter os jogadores agarrados por inúmeras horas esta review foi gravada na versão de PC o jogo encontra-se disponível também para PS4 PS5 e máquinas de arcada se bem que essas não devemos chegar a ver por cá se o tema e aspecto do jogo não te convenceram experimenta fazer apenas um combate e eu tenho a certeza absoluta que vais ficar encantado estamos de volta agora não com o Bonnie mas com o Nuno V2C olá bem vindo ao RTP in the place é sim para quem não te conhece e antes de irmos a jogo é aquilo que a real malta que realmente quer ver quem é o V2? o V2 eu sou um membro da comunidade do PT Fighters andei muitos anos a jogar Fighters eu conheci o PT Fighters curiosamente através de um stream do Rick Fazeres uns torneios que ele estava a fazer anda Rick e assim fui entrando para a comunidade e descobri todo um novo mundo de Fighters que não conhecia na altura foi para mim a entrada na cena competitiva e foi aí que eu comecei e depois evolui para fazer streamers dos torneios e alguma produção e cá estou e cá estás mas diz-me uma coisa até que nível é que competiste? sei que foste lá fora várias vezes sim, aqui algumas vezes e como é que essa experiência correu e como é que vês também pronto, a longo prazo o que é que isso pode ter trazido para o teu nível de esportes como é que as coisas correram? aqui em Portugal foi um bocado diferente porque a minha abordagem aos torneios era mais de estar focado na transmissão em direto e na produção mas a experiência de lá fora para mim pessoalmente foi completamente diferente era um mundo completamente novo uns torneios muito acima daquilo que nós estávamos habituados a fazer e também serviu para tirar alguma inspiração do que eles faziam lá fora para trazer para cá e foi assim que eu me fui envolvendo um bocado mais na cena dos esportes fui conhecendo mais pessoas fui falando sobre o que é que eles andavam a fazer lá fora como é que eles faziam certas e determinadas coisas em termos de produção e também nos jogos em si nos combos partilhar técnicas etc e trouxe isso um bocado para cá e foi assim que eu me envolvi um bocado mais na cena dos esportes ok ok pronto entretanto vamos aqui então para falar sobre um jogo que já é familiar Guilty Gear e a nova edição que saiu recentemente Guilty Gear Strive mas antes disso e como eu falei com o Boni há bocado temos uma aqui para oferecer o pessoal está aí em casa portanto para participarem basta então fazer um tweet com o hashtag rtprendaplays em que escrevam uma frase e que incluam o título do jogo Guilty Gear Strive na frase a frase mais original vai ser eu e o V2 vamos escolher e vamos decidir quem é que vai receber então uma aqui deste novo jogo Guilty Gear Strive pensem bem sejam criativos mostrem então o vosso lado pode ser engraçada pode ser a puxar mais aqui do nosso coração seja o que for sejam criativos que nós damos aqui e no final escolhemos aqui em direto para decidir quem é que vai então levar essa aqui para casa eu sei que não é a tua primeira vez a jogar estávamos a falar há bocado sei que já o experimentaste mas como eu preciso também de perceber um bocadinho como é que o jogo funciona até porque a única vez que eu joguei foi como estava a dizer há bocado quando vence o Bonnie eu vi vídeos e vi que ele jogou bem portanto vamos jogar um bocadinho vamos jogar um bocadinho ver quem é que se realmente com o Bonnie é uma coisa contigo vai ser se calhar um bocadinho diferente portanto eu vou já dar a minha desculpa não tenho o meu arcade stick portanto e eu não tenho jeito que é diferente bem então acho que tens de pôr aqui imagem para a malta também ver que é para a malta também ver aqui exatamente estamos aqui então os dois isto é Guilty Gear Strive fizemos um para essencialmente estamos aqui a escolher a personagem para um jogo um contra um e eu não faço ideia não conheço nada disto já escolheste daquele? já já ok ok Hard Rock Witch Technical pode ser o que é que sai daqui? pronto e como o Bonnie estava a dizer há bocado isto também é um jogo que é o estilo do jogo é muito anime também realmente eles focaram-se muito em fazer esse aspecto de anime apesar do jogo usar modelos 3D eles usaram uma versão personalizada do Unreal Engine para dar aquele aspecto 2D ao jogo e fizeram um excelente trabalho e conseguiram aplicar isso em outros jogos também ao Dragon Ball FighterZ ao Grand Book também é deles o Dragon Ball FighterZ também foi um jogo de bastante sucesso bem então isto é fácil não é? isto é só carregarem um bocadinho é o que eu vou fazer pá já estou ganhando não é? não acho estás? estás a ver? isto pode sempre pôr assim fazer aquela cena assim não é? não é? não é? isto estava a jogar estava a ganhar isto está para defender? é pá é só pegar-se para trás estou-me a dizer que é só fazer back ok andá para trás não é? pá Boni tens aqui alguém para te ensinar a jogar realmente assim é diferente saber que estás a jogar contra alguém que realmente sabe jogar as coisas são um bocadinho diferentes espera mas sempre está outro lado ao menos começa sempre bem é o problema é a seguir não não mas está tudo bem está tudo bem eu saltei mas não sei como gosto da banda sonora também pá eu começo sempre bem mas depois chegar aqui mais ao fim mais ao fim e a experiência pronto fala mais alto não é? pá tirei-te metade da vida tirei-te metade da vida não está mal não está mal fico satisfeito mas pá mas enquanto tu agora vou explorando aqui um bocadinho o jogo queria-te também que falasse um bocadinho sobre este Guilty Gear Strive o que é que já experimentaste o que é que achaste do jogo se realmente para quem não sabe Guilty Gear Strive é um jogo que originalmente saiu em 1998 certo portanto já tem bastantes anos e ao longo dos anos teve várias várias versões já lançadas até para várias consolas e desculpem até para várias consolas e queria saber agora que experimentaste este último naturalmente já experimentaste muitos fighters diferentes o que é que achaste? e pronto assim a tua opinião a tua primeira opinião Guilty Gear da maneira como eu o conheço sempre foi um jogo muito complexo tão complexo que as pessoas que voavam no jogo era uma comunidade assim muito nicho tanto cá como lá fora e Guilty Gear ao longo dos anos tem evoluindo mais com o Exerd que saiu antes do Strive e com o Revelator a versão posterior tem vindo a simplificar um bocado mais o jogo de maneira a que o nível de entrada seja mais baixo e consequentemente entre mais pessoas no jogo o Guilty Gear Strive é uma demonstração disto que eles estão a fazer eles conseguiram baixar mais a fasquia simplificar o jogo mas são desculpas? não, não são desculpas eles conseguiram baixar mais a fasquia todos iguais todos desvalorizam sempre aquilo que eu fiz é incrível é incrível tirei metade da vida na segunda ronda na segunda ronda não percebo não, estou a brincar e o Guilty Gear Strive é uma demonstração disto é um jogo que veio baixar um bocado mais a fasquia do Guilty Gear de maneira a permitir que toda a gente consiga ser incluída neste jogo e do que eu estou a ver do jogo estou a gostar imenso daquilo que vi porque Guilty Gear apesar de eu ter jogado alguns dos anteriores continuava a ser um jogo muito complexo para mim, muito complicado e quando tu jogas alguns jogos ou quando andas a saltar de jogo em jogo fica difícil acompanhar o progresso em todos os jogos e gosto da simplificação deste Guilty Gear porque me permite chegar mais rápido ao ponto em que eu quero estar no jogo não que eu ande a jogar aqui muito competitivamente ar de cor mas permite-me estar mais à vontade mais rapidamente Ok, então o que estás a dizer é essencialmente os fighters antes eram um bocadinho mais difíceis de entrar e realmente pois conseguíamos ter um skill ceiling um bocadinho mais alto e onde conseguimos destacar realmente apenas alguns jogadores certo e que agora é mais fácil de chegar então a esse nível certo atenção que apesar da fasquia ser mais baixa não significa que aqueles jogadores que já jogavam bem não vão lá chegar na mesma como o jogo é mais simplificado eles vão chegar lá na mesma mais rápido só que é mais fácil para as pessoas que não percebiam nada do jogo conseguirem também entrar no jogo e divertir-se da mesma Ok, ok, ok bem mas enquanto vamos falando aqui um bocadinho sobre o jogo também queria experimentar aqui o que é que é exatamente o que é que o jogo lhes pode oferecer temos também o modo de história se calhar posso começar por aqui Sim Ok ok vamos embora isto não interessa R.R.M.O.S.G Ok, então vamos ver o primeiro capítulo e queria também saber em relação aqui ao Guilty Gear Strive quais é que achas que são os pontos mais fortes desta série? Os pontos mais fortes antes de mais o aspecto do jogo acho que é sempre o que vende mais o Guilty Gear especialmente estes últimos que eles fizeram um excelente trabalho com com a direção artística do jogo certo concordo totalmente o estilo em si do jogo obviamente pegando a direção artística tem um jogo, um estilo muito peculiar que as pessoas gostam muito em particular quem joga, quem gosta de Fighters banda sonora deste algumas pessoas acham um bocado controversa mas por norma costuma ser muito boa também mas esta porque a controvérsia é esta? porque acho que não está ao standard que o pessoal estava habituado dos jogos anteriores é assim o que eu li sobre a banda sonora de Guilty Gear não de Strive de Guilty Gear no geral é que é sempre ênfase mais rock mais pesado ao ponto de talvez se roçar mesmo no metal isto para mim é um ponto super positivo é um ponto super positivo ao menos para mim eu reparei quando estávamos a jogar a bocada e até comentei que a música também me parecia mais nesses termos mas estás-me a dizer que se calhar a malta estava à espera de mais parece-te mais soft aqui se calhar é isso se calhar a banda sonora não foi bem conseguida eu não ouvi tudo ainda por isso não posso falar muito sobre isso ok estou-te a dizer aquilo que eu tenho andado a ouvir mas do que ouvi dos outros Guilty Gear pah banda sonora é top é muito fixe é? se calhar é algo que eu tenho de ver tendo a coisa que eu realmente sou um bocado gosto sempre de ver bandas sonoras seja de jogos seja de filmes e se isto então puxa para o equipamento acho que é algo para mim deixa-nos então ver aqui o que é que pronto e lá está isto também puxa sempre aqui do anime uma coisa interessante deste modo histórico que eles fizeram do que pouco que eu vi é que no Exerd e no Revelator que foram os anteriores eles usavam muito painéis com os personagens a falar um para o outro certo e aqui fizeram concentraram-se mais em cenas de animação então fica muito mais interessante e muito mais envolvente a história ok 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 lá está depois também não sei até que ponto é que isto é assim tendo em conta para um jogador como tu mais virado para a opção na competitiva obviamente que a história não será o foco naturalmente ahm mas para algum jogador mais casual como eu que nunca nunca jogou fighters ou já jogou fighters mas não é os jogos que costumam jogar sentes que este modo de história poderá ser a forma da pessoa entrar e talvez começar a ganhar um gostinho pelos fighters? sim sem dúvida porque a história de Guilty Gear até é interessante e acho que é uma maneira excelente de entrar no Guilty Gear sem dúvida o jogo até te oferece um glossário e listas que fazem conexões entre as personagens e explica qual é a relação com a personagem A e a personagem B e vai te explicando a história toda se quiserem perder umas horas no glossário do Guilty Gear podem perder umas 5 horas ou 6 ali a sério para aprender a história toda do Guilty Gear e vai mesmo até o início e depois podem acompanhar o modo de história aqui também ok ok mas eu acho que os modos de história nos jogos são nos fighters em particular até funcionam se forem bem feitos o Bonnie há bocado estava a falar de Mortal Kombat Injustice eu não jogo Mortal Kombat Injustice por exemplo e vi os modos de história dos jogos todos ok 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 até gosto de ver e por acaso também queria te perguntar a tua opinião sobre uma coisa que o Bonnie disse humm e agora estou na dúvida se ele disse aqui em programa ou se disse fora do programa que o que é? ele disse que no... disse que na questão de jogos como o Tekken por exemplo que... disse no programa agora lembrei-me foi à bocado que ele disse sim 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 que jogos como o Tekken o Tekken carrega-se numa combinação de teclas que às vezes pode ser aleatória e os bonecos fazem logo coisas incríveis e que no Guilty Gear não é esse o caso é uma coisa se calhar um bocadinho mais pés na terra realmente para recompensar se calhar os jogadores que aprendem os combos concordas com isso? achas que também a forma do Guilty Gear funcionar assim também vai de encontrar aquilo tudo certo há bocado de tentar tornar a entrada um bocadinho mais simples? qual é a tua opinião em relação a ele? eu acho que são apenas jogos diferentes eu acho que Tekken também consegue ser bastante complexo e eu estou-te a dizer isto da minha perspectiva porque eu comecei sim acho que posso dizer que comecei com Tekken ok foi o jogo com que eu comecei e o Tekken sim tu carregas em botões e como é que faz 10 moves a seguir é verdade mas a command list do Tekken se tu fores ver a comparar com a command list do Guilty Gear o Tekken tem à vontade por personagem no mínimo 90 moves enquanto se tu fores aqui ao Guilty Gear tu deves ter 12, 13 a sério? é exato tu depois tens é que perceber no Tekken o que é que te é viável usar em combate ou não o que é que é melhor para ti usar ou não o que é que é safe o que é que não é e aí é que está a complexidade do Tekken e em cima disso ainda tens a movimentação tens o Korean Back Dash, o Wave Dash, o Side Step, o Side Walk portanto apesar de ele dizer que o Tekken é um jogo mais simples ele acaba por ser complexo de outras maneiras acho que são jogos diferentes e cada um tem a sua maneira de abordar os fighters o que é que é o jogo ok entretanto vamos ver isto aqui isto aqui isto aqui isto aqui vou avançar um bocadinho para a malta também ver realmente o que é que é o jogo e ver o que é que a malta depois também vai então dizendo aqui no chat sobre a minha skill a jogar para falar aqui um bocadinho connosco porque a verdade é que eu sei que já vi aqui muitas mensagens no chat mas eu perdi a ligação ao chat e apreciam as mensagens todas mas entretanto vocês também já compensam já começam a enviar mais mas ok isso é bom sabe que bem a introdução o Alpha está a dizer és melhor que os prós galera tenho muitas dúvidas e há bocado viste isto viste isto tal que realmente tem aqui um pró ao meu lado e foi aquele toque inicial foi para... já foste agora já não pronto agora já não concentras tanto na competição mas já foste e o que é certo é que isso notou-se porque realmente ao boni foi fácil de ganhar teve uma semana de experiência quando tu fez a review nem deu luta agora aqui deste lado aqui tu veio dois o que é certo é que foi logo para a frente da coisa olha o agente do Muxo por acaso desculpem o agente do Muxo estava aqui a fazer uma pergunta para ti hum tu foste competir para que países por exemplo o agente do Muxo estava a dizer como tu disseste no início que tinhas tirado proveito do desempenho destes jogadores ok eu estive duas vezes em Cannes Cannes Winter Clash era o nome do torneio ok estive baixo eu em 2014 e 2016 não estou eu agora já não lembro-te já sou muito bem ok estive também em Amsterdão no Red Fight District isto em 2015 hum hum por acaso em Londres acho que eu estive em Inglaterra acho que não cheguei a estar em nenhum Espanha também não acho que foi isso foi isso lá fora foi só isso e são eventos de quanto tempo? mais ou menos mais ou menos por norma costumam ser 2, 3 dias ok costumam começar uma sexta-feira acabaram domingo ou começaram sábado acabaram domingo e por norma costumava ser Bulls e até ao top 8 durante sexta e sábado depois do domingo as Grand Finals é que o pessoal tinha que lá ficar esse tempo e como é que não sei por acaso não tenho certeza se isto é geral para todos os os diferentes modalidades de Fighters todos os jogos mas como é que funciona então esse formato de competição? como é que são determinadas as pessoas que vão às finais? como é que realmente como é que isso funciona? é simples nós pelo menos cá e acho que era assim em todo o lado divulgávamos o torneio quem quisesse entrar entrava não há requisito nenhum ok têm que pagar apenas o preço de inscrição neste caso depois as brackets eram feitas aleatoriamente às vezes havia alguns seeds dependendo do jogador que era se fossem jogadores conhecidos ou se já tivessem ganho de torneios e depois o sistema do torneio é feito num sistema de Double Elimination começa toda a gente na Winner's Bracket quem perde perde uma vida mas continua na Loser's Bracket e depois vai progredindo depois quem ganhar de Loser's Finals passa para cima outra vez para as Grand Finals e depois aí se a pessoa que está em Loser's conseguir ganhar 3 jogos faz o reset e depois fazem mais um conjunto de 3 jogos se a pessoa que estiver em Grand Finals ganhar logo ganha o torneio e está feito é assim que é feita a progressão ok comparativamente quando dizes um jogo nós há bocado que fizemos eu diria que foi isso cada um tinha 2 vidas não há melhor de 3 como é que depois isso é traduzido? é também com 2 vidas a um jogo? normalmente nós fazemos os torneios com best of free ou seja há melhor de 3 mas é há melhor de 3 em matches com isto eu quero dizer o quê? nós fizemos agora 1 ok ok então perfeito tínhamos de fazer mais 2 para fazer um à melhor de 3 para ver quem ganhava percebes? depois o que toca a Grand Finals Winners Finals Losers Finals e Grand Finals que são os últimos 3, 4 matches já é a melhor de 5 em alguns torneios às vezes costuma ser a melhor de 3 só mas para fazer a coisa mais emocionante fazemos a melhor de 5 ok ok bem agora sim estamos quase prontos para começar a jogar porque realmente é o modo história agora sim acredito que mais um bocadinho vou aqui avançar mais um bocadinho não sei se não tens que sair porque o modo história não tem não tem gameplay é só mesmo para ver ah não tem é só história ah ok é só mesmo para ver ok então peraí então peraí então peraí eu percebi que eu também li aqui um bocadinho a diagonal foi o que eu percebi percebi que era um bocadinho mas tinha partes que podias fazer um intervalo não era intervalo era fazer mesmo um combate dentro da história ah não 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 ok então vamos aqui ver 1 player contra só para ver se pelo menos eu consigo ganhar alguma coisa depois já passo para ti para mostrar realmente como é que isto joga então isto aqui número de rondas foi aquilo que a gente fez certo? ok então pode ser podem ser duas time limit como é que é? vou para aqui para a Ard ai Maniac isto é mais para ti acho que não vai ficar normal vai ficar normal tem mais aqui ok tem aqui a banda sonora ah então cada cada personagem tem um tema cada personagem tem um tema exatamente tens o famoso smell of the game o tema do jogo ah ok então pode ser random escolhi a personagem então estas personagens elas vão trazer tanto de jogo para o jogo são sempre mais ou menos as mesmas? algumas sim outras não na fila de cima por exemplo Millionaire Age é uma returning character tens o Chip também o Sol o Kai a Mei o Zato a Ino o Leo está a voltar mas entrou pela primeira vez no Ex-Erd que é o segundo da fila de baixo depois personagens novos tens o Nagoryuki que é o primeiro da fila de cima o primeiro da fila de baixo o Anjimito também é novo deste jogo certo? novo deste jogo sim ok 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 e tens a Giovanna que está no canto inferior direito o resto é tudo personagens que já tiveram no Guilty Gear alguns desde o primeiro outros um bocado mais tarde a Ramletal que está à esquerda da Giovanna também foi uma personagem que foi introduzida no Ex-Erd certo depois tem o Potemkin que também já vinha desde o primeiro salvo erro o Axel que também já vem de alguns Guilty Gears para trás e o Faust à esquerda dele ok então alguns personagens pronto um bocado diferentes nesta versão certo 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 do Guilty Gear então olha acho que foi mesmo começar com o Faust só porque é grande acho que Faust é um personagem interessante e vou aqui por vai ser random ok aí não Dizeste que o Faust já existia? já já o Faust já existia e o Faust é conhecido por mandar muitas coisas para a ecrã manda bonequinhos meteoritos pesos ok uma dica que tenhas por mim para Faust para o jogo para o jogo não vais muito específico ainda porque pá a minha dica para ti é diverte-te enquanto estiveres a jogar carreguem botões e diverte é pá porque eu ao bocado quando estava a jogar cubo olha por acaso fomentando um tonto cada vez eles parecem fazer pronto é murro só tem mais pontapés mas não se sente mas por exemplo aquilo que tu fizeste há bocado com os hastes specials eu não encontrei onde é que isso era então olha uma dica para ti portanto que é importante para todos quando estiverem a começar começar start command list vais lá ver os moves e tens lá até um bom descritivo do que cada move faz é isso que eu vou ver já está a descer aqui command list exatamente pronto e tens aí é movimento normal ah ok até que mesmo nas setas eu tenho que fazer ok tens de fazer o que nós chamamos de uma motion antes de carregar no botão ok e isto é ao mesmo tempo ou é tipo primeiro fazes primeira motion depois carregas no botão ai pois agora percebo ok 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 e isto estará sempre ao lado em que está o o neste caso aquilo que viste ali escrito é como se estivesses do lado esquerdo é invertido exatamente exatamente pois eu não começo nada bem de facto aqui está o counter ah ok ok depois fiz o counter foi sem querer bem esta Inu também está está isso é normal eu acho que sim acho que isto é normal é que eu sou mesmo mau ou seja Bonny se estás a ouvir isto tu és pior que normal Bonny é fácil ei já estamos assim Bonny estou a brincar estou a brincar é que eu estava a tentar fazer aquilo que tu chamaste de motion em ser baixo direito e depois quadrado mas é rápido é que é complicado e dizes que é uma coisa é uma acho que é assim será isto que eu fiz? não sei não sei se aquilo era uma special não acho que não acho que não acho que era só um ataque normal foi acho que agora tinhas conseguido fazer fixe é que agora ela interrompeu-te agora agora fixe exatamente agora estou a fazer coisas mas estou a ter mais sucesso a usar o analógico do que propriamente o também pode ser atenção eu acabei de dizer há bocado que jogava a arcade stick e a maneira como tu jogas é uma questão de conforto é que eu sim parece que estou conseguindo tirar pelo menos algumas coisas é que eu sim não consigo ganhar não sei não sei e depois de falar da banda senhora estavas a falar a bocado que realmente é mais pesado oi não sei ai está grande vamos à vamos à à ronda decisiva não era assim que eu queria começar esta Конечно Foi uma bombinha mesmo na testa Posso dizer que foi de propósito. Eu não sei o que é que os espantalhos fazem, ainda não explorei isso o suficiente. Imaginei eu. Jogaram online, há o pessoal a fazer isso, e nessas vezes eu não consigo chegar. Tem que ir ao training move. Eu venho perder isto. É o comeback? É normal. Ficou-se. Ficou-se. Agora vais ficar à espera, mas... Agora quer ver realmente alguém que saiba jogar bem melhor do que eu a tentar fazer alguma coisa. Portanto, olha. Passo do comando. É a tua vez. Escolhe a personagem que quiseres. Faz o que tu quiseres, faz a dificuldade que quiseres. Ok, então vamos fazer assim. Eu vou ser completamente destruído aqui pelo CPU. Eu vou com o Kai, que é a personagem que eu estou mais confortável, que foi o que eu usei há bocado. Temos aqui também o MC Lec a dizer que o Anjimit não é novo, porque ele apareceu pela primeira vez no Guilty Gear X. Foi? O Guilty Gear X é o segundo? Acho que é. É o segundo, é o segundo. Acho que é capaz de não ter jogado ainda. Acho que é capaz de ser. Ops. São muitos. São muitos. Olha, puja-randami saiu aí na outra. Ah não. Temos aqui também o Mr. Mixel com uma curiosidade, que é sempre interessante. Sabiam que a Guilty Gear fez collab duas vezes com um jogo de telemóvel chamado Epic 7? Ah, é verdade. Sim senhor. E deixaram a recomendação se não conhecem o jogo, viam experimentar. É verdade. Fez sim senhor. Eu lembro-me de ter visto... Eu não sei como é que... Acho que era um gato de game. Eu não sei qual era. Eu lembro-me de ter visto a Baikon nesse jogo. Se for o jogo que eu estou a pensar, lembro-me de ter visto lá. Outra questão também do Mr. Mixel é, este jogo não tem Dizzy, Basen ou... é Basen? Bacon ou Elfet? Não, não tem nenhuma destas ainda. O jogo tem um Season Pass pelo menos programado, em que eles vão lançar mais personagens. E são personagens antigas, suponho. Talvez possam ser antigas, novas. Temos o boi a defender-se ali do... fora do ar. Já cá vens, já cá vens outra vez e já cá vens a atacar-me outra vez a ver se não... não te sai tipo da culatra. Ok, eu vou pôr isto em Maniac e vou ver o que é que vai sair. Ok? Temos aqui alguém que tu conheces também. O Arxarom está aqui. Oh, grande Arxarom. Venho por este meio dizer que o V2 é meu pai, e se ele perder contra o PC, desiste de regressar ao nosso âmbito familiar. Dizê-lo o quê? Que se tu perdeste contra o PC, contra Josselzinho, desiste de regressar ao nosso âmbito familiar. É pá. Portanto, tens aqui um desafio para ti. Mas agora já puse em Maniac, e agora? Arxarom, posso mudar ou não? Não, aí é que tu mostras o amor de família que existe. Ok, ok. Então vamos, vamos embora. Arxarom, vou-te já pedir desculpa. Ah, puseste em Maniac? Sim, sim, sim. Vamos embora, é assim mesmo, nem vale de outra forma. Malta, não se esqueçam também que podem participar na transmissão com os tweets que aparecem na transmissão com o hashtag RTPrendaPlace. Portanto, aproveitem. Não se esqueçam que temos também, volta a relembar, temos um giveaway. Quem quiser ganhar uma cópia de Guilty Gear Strive, é só participar com... É eles escreveram um tweet em que inclua o nome do jogo Guilty Gear Strive com o hashtag RTPrendaPlace. Portanto, participem. Que eu e o V2 no final, vamos escolher então a frase vencedora por levarem uma key para casa. O que é bem, é? Ora bem, estou pronto para ser destruído. Isto não vai ficar nada bem. Eu não vi que tu és a Remlittle, certo? Não, não, sou o Kai. Ah, ok, ok, ok. Astoro, desculpa! Mesmo assim? Olha aí, este game normal foi o que foi. O Maniac é de quatro dificuldades acima, portanto... O Maniac também está bom, mas não tem um jogo de jogo de jogo de jogo. Mas realmente quando há alguém que realmente sabe jogar, as coisas são diferentes. Às vezes o ritmo diferente, às vezes que tu próprio já desviaste do ataque dela, torna as coisas muito mais... mais engraçadas. Bora! Está quase! Está a volta a isso, está a volta a isso! Não, não está nada quase. Ah! Ok, ainda falta, ainda falta. Eu vou conseguir, tem que ser, pelo Arsha. Calma, Arsha, calma! O Maniac também está bom. Os pessoal vêm a dar uma força contra o Dany. Abraços, sigam. Mas isso é MT também no Twitter, não te esqueces. O hashtag RTPrendaPlay é no Twitter. E obrigado por estarem aqui. Alguém vai ficar sem família, diz o Mr. Mixer. Oh, meu Deus. Vá, vá, bora! Sem pressão, sem pressão! Vá, vá, bora! Sem pressão! Sem pressão! Vá, vá, bora! Vá, vá, bora! No ô, no! Rexra, leste… Noi do Covid! Obrigado. Hei das preços! Hei das preços! Hei das preços! Parece ele vai morre. O que era Q. O meu, está no meu C. Calma, já das, já deste bao. Ah, esquece, não vai, pode. Salve-se, isto é amor à família. Realmente aqui nota-se que o nível é totalmente diferente. Também não eras para outra coisa, obviamente. Eu não odeio jogar contra o CPU, a sério? Mas para a minha razão? Não, é porque o CPU é muito imprevisível. Ai, 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 ai. Olha, acabei bem, acabei bem. Ah, nem esperava outra coisa. O primeiro foi o aquecimento, digamos assim. Não esperava outra coisa. Ah, se ainda estás aí, está feito. O comeback is real, diz o Mr. Mixel. Está feito. Realmente aqui, pronto, percebeu-se. E foi engraçado porque, sendo totalmente sincero, notei mesmo a diferença que existe entre alguém que nunca jogou, como era o meu caso, e alguém que realmente está familiarizado. pode não estar totalmente familiarizado com Guilty Gear Strive, mas com Fighters no geral. Sim. Porque viu-se realmente uma coisa que, por exemplo, obviamente eu estava a experimentar teclas e estava à procura de coisas para fazer, e de como pudesse fazer. mas note principalmente foi, nas tuas reações, a conseguir fugir dos ataques adversários, e que, ah pá, é totalmente diferente. E acho que é uma coisa realmente interessante de se ver. Ao contrário, pronto, de ver alguém como a Bonnie a jogar, por exemplo. Porque... Não viram a Bonnie a jogar, mas isto... Mas é pá, não perderam nada. Na verdade é essa. Bem, mas eu aqui vou tentar ver o que é que o jogo também tem mais para oferecer. Portanto, tem também um online, obviamente. Certo. Eu acho que vou manter afastado daquilo para já. Dá para jogar online, há de ter... Também tem rankings? Tem. Afinal, vamos ver aqui o que é que se passa. E diz uma coisa. Isto tem... É uma questão mesmo. Não sei até que ponto é que os factores funcionam assim. Se, por exemplo, torneios que hajam online, como é que funcionam? Funcionam em grande parte da mesma maneira que os torneios offline funcionam. Tendo acondicionando, às vezes ou não, de uma boa ligação ou não. Nesses casos, normalmente, esse tipo de decisões quando há uma desconexão ou há uma má ligação, é decidido o que se vai fazer de antemão. Há procedimentos para... Mas isso depois difere de torneio para torneio. Mas isso é uma questão de quem está a organizar o torneio se arranjar uma solução e depois, quando a situação realmente se der, de resolverem daquilo que acordaram antes. Porque as regras estão lá mesmo para toda a gente ler antes de participar do torneio para depois saber o que é que vai acontecer dentro daquelas circunstâncias. Ok. E tu há um bocado também te referiste que nos torneios, geralmente, têm sempre inscrições livres. Obviamente depende do torneio, mas mediante do pagamento dessa inscrição. Certo. Não há mesmo qualquer pré-seleção ou, por exemplo, convites diretos para fases mais avançadas com os jogadores mais conhecidos? Existe também ou há sempre um processo de qualificação para todos os jogadores? Existe. Às vezes, há torneios que nós chamamos e conhecemos por Invitationals. Ok. Que aí já é mais torneios que têm prémios, às vezes sim, às vezes não, mas é mais numa de exibição. Nós falamos com, por acaso, acho que nunca fizemos um aqui, mas costuma-se fazer muito lá fora, que se chamam jogadores específicos que sabem que são bons e sabem que vão dar um bom espetáculo e acabam por fazer esse tipo de torneios. Certo, certo. Ok. Faz sentido também. Depois, obviamente, já tem alguns fãs e também ajuda a puxar todo o espetáculo. Bem, eu queria também ver aqui uma coisa. Queria-me falar-se aqui nestes rankings. Até que estes rankings, não sei se também existem nos outros Guilty Gears ou nos outros Fighters, até que ponto é que isto... Os jogadores, como é que eles vão... É que isto, me parece, tem mesmo os números totais do Windows. Só funciona mesmo online? Sim. Sabes? Sim. Estes rankings é só mesmo para online. É as vitórias que eles têm. Basicamente, isto é quem andou a jogar o jogo e a data areas of the ball. O máximo tempo. Pois, exatamente. Porque o jogo que saiu. Exatamente. Porque 1218 parece pouco, mas é que o jogo saiu há muito pouco tempo mesmo. Sim. O jogo saiu há... Foi dia 21, acho eu. Foi dia 10 ou 11. Ok. Portanto, são 10 dias, 11 dias que o jogo saiu. Portanto, 1200 jogos online é muito tempo. Pois, exatamente. Exatamente. Eu, olha, antes de... Antes de passarmos para a próxima parte, eu queria voltar a convidar-te a jogarmos aqui outro jogo um contra o outro. Ok. Para sentir realmente quem é que manda. Quem é que manda nisto. Vamos. Este aqui de hoje é o quê? Ah, ok. É o practice mode. E o training mode. Já devia começar por aqui. Mas... Vamos voltar aqui. Vamos ver se realmente... Já está. Já está. Ok. Tem que colocar outra vez. Então eu vou experimentar aqui outro. Espera. Mas qual é que é o meu... Ah. Ali, ok. Apá, não sei. Ele vem com as espinagens todas bloqueadas de início, certo? Sim, sim. Estas espinagens estão disponíveis no jogo para já. Ok. Eu também queria perguntar aqui à malta se querem ser vocês a escolher. Qual é que eu deveria... Qual é que eu deveria... A primeira resposta é aquele que eu escolho. Aqui no chat da Twitch. O primeiro que vocês disserem é aquele que eu vou escolher. Escolha o mãe. Escolha o Chip. O poder dele assaltar. Qual é o Chip? O Chip é o Naruto. É o terceiro. Da... O Naruto. Ok. Já vi. Então... Foi este, não foi? Foi, foi. Ah, exatamente. Eu estava a olhar para o teu lado para saber se não estávamos bem. Ai, tivemos... O Miguel Silva também disse o Chip. E houve alguém que disse que o V2 devia ir random para ser justo. Não. Não, não, não. Também posso. Também posso. É? Então voltamos atrás. Vai ser random. Mas tinha piada se calhar se o caia outra vez. Tinha. Pode acontecer. Faz random. Entretanto, malta, volta a repressar. Não se esqueçam. Podem participar para ganhar uma key deste jogo. No nosso Twitter. Num giveaway que nós estamos a fazer. Têm de participar. Envie um tweet com a palavra Guilty Gear Strike. Façam uma frase. Uma frase criativa em que consigam incluir a palavra de alguma forma. Com o hashtag RTP in the place. Daqui a bocado eu e o V2 vamos escolher então a melhor frase. E oferecer uma cópia do jogo. Não se esqueçam. Estamos à espera dos vossos tweets com o hashtag RTP in the place. Ok. Bem, então eu vou é com o chip. Ok. Vai sair o Kai. Não, não. Não, não. O combinado era... Ele ir o chip e eu ir random. Ok. Tem que sair o Kai, tem que sair o Kai, tem que sair o Kai, tem que sair o Kai. Ah! Não é possível. Lindo. Não é possível. Vamos embora. Vamos embora. Então quer dizer que até vendado dava V2. Mas eu não devido. Principalmente se eu jogar vendado então dá V2 de certeza. Como é que é possível? É exatamente. É como o JP está a dizer. É rigged combat. Ah, vocês viram aí. Eu escolhi random. Não tenho nada a ver com isso. Vamos embora. Grande JP. Malta, não esqueçam. Um giveaway. RTP in the place com a frase. Guilty Gear Strive. Para ganhar uma cópia hoje. Vamos embora. O truque é mantém-me afastado. Como é que eu salto? Ah, é aqui, é aqui. Ah, por causa tu és melhor figura. Isso é porque ainda não desloqueaste o poder do chip. Quando descobris, vais perceber. Realmente há bocado fiz melhor figura. Mas também fiz melhor figura no segundo. Portanto, fera. Agora que ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo. Mas tem que realmente ir ver a banda sonora disso? Não, mas a banda sonora é geral. Estou curioso. Não é para todos? Sim, exatamente. Exatamente. Acho que fico contra aquele counter. O Michael Counter chegou. Bem, este vai ao clássico. O Cloth. Quero desforro, quero desforro. Agora sem este. Renda-me outra vez, mas sem este não vale. Ah, ok, ok, ok. Faz-te conta que o problema é da personagem, não é? Faz-te conta. Então bora lá. Vamos embora. Ora, não para cá, estou aqui a sugerir. O V2 devia jogar de meio, para dar uma hipótese. Ok, pode ser. Pode ser meio. Vou descobrir o que é que ela faz. Então eu vou continuar com o chip, já que foi o que sugeriram. Foi mais uma pessoa que sugeriu. Vamos ver as cores dela, pode ser. Ah, ela tem cores, então peraí. De que... Escolhes agora para a direita? Ou para a esquerda? Ah, ok, ok, peraí. Agora. Ok. Ok. A natureza sabia que não podiam mudar a sociedade. Então, ao invés de se refletir em si, Por isso, eles culpem as espíritas, Adana, por hell. Mas espera aí, eu não estou a mexer, não estou a mexer, espera aí, alguma coisa se passa, uma comando desligou, mas estava ligado, espera aí, agora está, agora está, agora está, agora está, vamos embora. E tem que estar equilibrado. É o tubarão. Deixa eu ver então, este assim, não está este assim tão complicado. É pá. Isto está muito complicado. Já vi a polícia, este também está a ser roubado. Tens de concentrar o chakra do naruto, é só isso de falta. E como é que eu faço isto? E quando descobris isso, a tua vida vai mudar. É manter uma técnica carregada? É que eu nem consigo mexer. Vocês é que estão a mexer na personagem. Sério, por culpa? A culpa é do chat. Para dar hipotes? É pá. Olha, falando aqui no Twitter, nós temos aqui um tweet que eu acho que realmente, se não ganhar deste, acho que é valer. Guilty Gear, um jogo que não sei o que é, para ganhar não vou pestantejar. Vou ganhar nem que seja preciso abraçar um jacaré. É jacaré. Rimou. Não parece, mas rimou. O que é que havia de ser? O que é que havia de ser? Ali está. Ali está. Conseguimos ver ali então. Temos ali um bocadinho tapado. Ai, tu as repara. Vem com a montagem. É o Agente do Mucha. O Agente do Mucha nunca falha. Mas malta, vamos dar aqui 5 minutinhos para enviarem as últimas... em que precisam apenas de incluir Guilty Gear Strive no texto. Portanto, vamos aqui ter que fechar aqui mais um bocadinho de conversa e depois vamos então escolher quem é que vence, mas digo-vos já. Agente do Mucha, acho que está bastante à frente. Não, está bastante à frente. E eu acho que vou ler isto outra vez, porque eu li isto fora de ritmo. Espera aí, porque eu aqui não tenho pontos. Guilty Gear, um jogo que não sei o que é, para ganhar não vou pestantejar. Vou ganhar nem que seja preciso abraçar um jacaré. Essa parte do jacaré está matada a cabo de mim. Um jacaré, rimou. Não parece, mas rimou. Pá, gente do Mucha, tu estás bem encaminhado, malta. Mas vamos dar mais 5 minutinhos. Virem inspiração. Exatamente, para pensarem mais um bocadinho. Guilty Gear Strive tem de estar no texto e é com a hashtag rtprendaplays. Mas, pronto, depois de vir então que eu fui... Eu não quero dizer envergonhado, porque a experiência é totalmente outra. Mas diz-me quais é que são, como é que tu vês então Guilty Gear Strive, como é que vês a entrada para aqueles jogadores mais fãs? Como é que tem sido a reação dos grandes fãs? Não só de fighters, mas também de Guilty Gear. Tem sido positiva? Em geral, sim. E acho que do que se viu das vendas do Guilty Gear Strive, que o jogo vendeu bastante bem na primeira semana e pouco, porque nós estamos a 10 ou 11 dias do lançamento do jogo, e acho que isso só prova que eles alguma coisa fizeram bem. E baixando o nível de entrada e a acessibilidade que eles meteram no jogo, agora inclui modos tutorial mais extensos do que nunca, dão-te uma descrição do que cada prestagem consegue fazer, cada um dos moves deles na command list. Acho que tudo junto possibilitou uma experiência mais fácil e mais acessível para toda a gente se poder divertir um bocadinho com o jogo. Ok, é assim. Eu também queria dar a minha opinião geral do que experimentei até agora, e queria ver se tu realmente concordas comigo. Isto na ótica, obviamente, de um jogador novo como eu sou, deste tipo de fighter. Aliás, Guilty Gear nunca tinha jogado, a verdade é essa. Seja qual for edição, nunca tinha jogado. Primeiro pronto, já viste que a banda sonora, que pareceu ser assim o que eu gostei mais. Realmente também achei piada por tanto tu, como o Bonnie tinham referido a parte da direção artística do jogo, e acho que realmente está incrível, porque conseguem fazer aquele mix do 3D e depois com o 2D, e acho que funciona muito, muito bem. Mesmo as animações, gostei bastante, gostei bastante. Agora, acho que é sempre aquela questão. Parece que, às vezes que a Caracalhas ajuda um bocadinho, tanto que na primeira vez que nós jogámos, e aqui tenho que defender um bocadinho para quem só chegou agora. Assim que o V2 entrou aqui em direto, fizemos logo uma luta um contra o outro, e eu não ganhei, obviamente não ganhei, nem lá perto, mas na segunda já tirei assim um bocadinho mais de vida. E o que eu senti foi, que nessa altura estava só a carregar o Caracalhas, já está aqui, como já tinha visto os combos, estava a tentar fazer um bocadinho aquilo, e não sei, até que ponto é que um jogador novo vai acabar por preferir-se realmente perder tempo a aprender isso, ao invés de fazer um bocadinho aleatório? O que é que o jogo pode ter para puxar esse lado do jogador? Tens o modo de missões, que dá-te mais ou menos um percurso sobre as várias mecânicas que o jogo tem, e depois podes entrar um bocado mais específico nos personagens, ele ensina-te combos básicos, dois ou três combos, nada de especial. Mas de qualquer das formas, mesmo que o pessoal vá ao YouTube, a fóruns, pesquisar informação, encontram informação compilada muito facilmente, e lá está, como o jogo é menos complexo, acabam por ter a informação muito mais condensada, é mais fácil para eles conseguirem entrar no jogo. Portanto, acho que não há grandes entraves em conseguir jogar o jogo em condições, em conseguir fazer um combo a dois sem carregar a imprensa à toa. Acho que, perdendo algum tempo, uns 5 ou 10 minutinhos, quase conseguem fazer mais qualquer coisa. Faltaram uns 5 ou 10 minutinhos, então. Eu ia-te perguntar uma coisa e agora passou-me completamente. Pois, o que é que eu ia perguntar? Exatamente, acho que estou a dizer que isto é de idade, idade que não está a afetar. É que eu tinha aqui uma pergunta pronta para te lançar. Tinha a ver o que estava a dizer, obviamente. E passou-me completamente. Bem, mas já lá vamos. Pode ser que o entanto me lembre. Não acontece, isto não tem que eu deco. O idade já não... Mas temos aqui mais uma participação, que acho que também está a qualquer coisa, e alguém que sentiu-se... sentiu-se... Quero jogar também Guilty Strife contra o Agente do Muxa, que foi... Temos aqui... Exatamente, deixa eu só fazer aqui uma coisa. Temos a Nina, exatamente. Eu vou passar a ler. Guilty Gear é complicado de rimar, mas eu não quero que o Agente do Muxa me tire lugar. Portanto, fiquem lá com esta rima. Antes que eu rouba a vossa prima. A RTP era da place, pá. Muito bom. Muito bom. Olha, Agente do Muxa. Olha que tu começaste a guerra, mas a Nina respondeu à altura. Eu não sei se não vai ser a Nina ganhar esta... Esta aqui. Mas... Pá, vou dar mais dois minutinhos. Agente do Muxa. Agente do Muxa. Agente do Muxa. Se quiseres responder, estás à vontade. Qualquer pessoa do chat pode ainda participar com a hashtag RTP in the place no Twitter em que tem que fazer uma frase em que incluam o título do jogo, Guilty Gear Strife. Para fechar, queria também perguntar, e já me lembro o que é que ia perguntar. Ok. A idade já lá vai, mas não vai ser tão avançada. Era realmente, tendo em conta que... Por exemplo, eu reparei nos rankings que no número de vitórias estava sempre uma personagem indicada também. Tu sentes que em termos competitivos no Guilty Gear Strife que os jogadores que começam a destacar e que realmente mostram que são melhores que os outros e também reparei em ti que também tinhas uma preferência de uma das personagens acabam por estudar uma personagem e utilizar sempre mais essa personagem? No Strife eu não te consigo ainda responder essa pergunta porque o jogo ainda é recente. No Guilty Gear, no Guilty Gear. Mas no Guilty Gear em geral os jogadores, penso eu, que têm tendência a ficar com um personagem no máximo dois. Um pouco se abrangem para mais do que isso porque lá está, personagens muito complexas há muita coisa para aprender no jogo e não só tens de aprender o teu personagem como também tens de aprender os matchups que tens contra os outros personagens. E aprender exatamente. Tens de saber as tuas opções do teu personagem contra os personagens específicos. Neste Guilty Gear, como é mais simples se calhar o pessoal pode abranger um bocado mais para mais personagens e diversificar um pouco o jogo. E por exemplo, tu no teu historial competitivo seja Guilty Gear ou não tu tinhas, por exemplo, as tuas personagens obviamente preferias. Tu quando tinhas matchups com pessoas que conhecias e acredito que jogasses várias vezes existe essa tática? Ou seja, escolher personagens específicas sabendo que o teu adversário vai jogar a outra personagem? Sim, senhor. É o que nós chamamos de counter pick. Ok. Nós sabendo que aquela pessoa vai jogar com aquela personagem nós escolhemos um personagem que sabemos que em geral tem mais vantagens sobre a personagem que o adversário usa. Isso existe. É uma coisa. Sim. Ok. Faz sentido. Mas o que é certo é que... Vou te deixar escolher. Ok. Quem é que vai ser o grande vencedor então daqui de Guilty Gear Strive temos para oferecer. Eu acho que vai ser entre aquelas duas. Agente do Muxa ou Nini. Eu acho que... Eu posso faltar a passar. Esta foi a participação do Agente do Muxa claramente bastante forte. Guilty Gear. Um jogo que não sei o que é. Para ganhar não vou prestanejar. Vou ganhar nem que seja preciso abraçar um jacaré. Rimou. Não parece? Mas rimou. Ao qual a Nini respondeu à altura e mandou este. Guilty Gear é complicado de rimar mas eu não quero que o Agente do Muxa me tire lugar. Portanto, fiquem lá com esta rima antes que eu rouba a vossa prima. Mas espera que o Agente do Muxa acabou de responder. Ai, espera. Temos comeback. Guilty Gear é fácil de rimar. Enviar aqui só para conseguir. Exatamente. Guilty Gear é fácil de rimar. Só quero o jogo para me poder babar. Se a Nini ganhar vamos ter que falar. Mas espero estar a sonhar. A decisão? Dez para ti. A gente do Muxa do Nini porque a guerra está totalmente acesa entre estes dois. A gente do Muxa esteve muito bem. Com o primeiro tweet. A Nini respondeu à altura. Agora, esta resposta do Agente do Muxa. Deixa-me lá ler outra vez. Guilty Gear é fácil de rimar. Só quero o jogo para me poder babar. Se a Nini ganhar vamos ter que falar. Mas espero estar a sonhar. Epá. Eu acho que é da Nini. Eu acho que este é da Nini. É da Nini. Sólido. E assim ao menos os dois podem falar agora. Pronto. Nini. Muitos parabéns. Venceste então aqui do Guilty Gear Strive. Para poderes. A gente do Muxa. Sabe o que eu fazia? Arranjava o jogo também. Mas era para jogar contra a Nini. Porque... Ah, exatamente. Está aqui então o tweet vencedor Malta. Muito obrigado pelas vossas participações. Obrigado também por estarem aqui connosco no chat. Entretanto... Queria muito agradecer a tua participação. Obrigado por estares aqui connosco. Obrigado por me terem convidado. E por me terem recebido. Espero que tenha gostado da experiência. Espero que tenha sido aquilo que estava à espera. Entretanto, nós também vamos agora fazer uma curta pausa. Porque a seguir o Bonnie volta para a equipa. Falamos do outro jogo, Out of Line. E depois temos então a nossa próxima convidada. Mafalda Duarte. Que é uma das produtoras do jogo. Da empresa Nerdmonkeys. A empresa portuguesa que desenvolveu o Out of Line. Mas para isso, uma curta pausa antes disso Malta. Portanto, já voltamos. Até já. Estamos pausa, estamos pausa, estamos pausa. Está bem, está bem, está bem. Estamos à espera. Foi apanhado desprevenido. Faz parte, faz parte. Também não... Por que é que a Malta está aqui? A dizer, entretanto. Que assim consigo ver. Ai, perdi isto aqui. Espera, espera. Que entretanto perdi-me aqui. Perdi aquilo e agora perdi o histórico do chat. Pronto, olha. Estás em formação então. Agora sim. Mais uma vez. Muito obrigado por estares aqui connosco. Obrigado eu. E pronto. Até à próxima. E nós, já voltamos. Tchau. 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 Estánis de volta? Agora aqui, outra vez com o Bonny. Aquilo que... Estava a atacar-me, já não tavas em direto e тоvas adenta a atacar-me. Apá, eu não me perdi com botes, portanto não sei o que que se passou aí.. Diz os teus em dificuldade. é secreto é secreto é que isto falar é fácil falar é fácil o objetivo de uma review é passar o jogo se eu meto aquilo numa dificuldade muito complicada tivemos aqui alguém que se safou perfeitamente bem em dificuldade de Maniac está bem, mas eu não sou o Nuno não sou o V2, não dá é válido, bem mas o que é certo é que tivemos Guilty Gear Strive e como eu disse há bocado tínhamos também outro jogo Out of Line e tu que já experimentaste o jogo queria que me falasse um bocadinho do jogo e o porquê deste jogo ser tão importante para este programa em primeiro lugar o jogo já está em produção há alguns anos o jogo venceu os prémios de Playstation já em 2017 2018, acho que foi em 2018 mas eram os prémios de 2017 e é um jogo que cativou logo toda a gente, toda a audiência pelo aspecto do jogo que era algo que é algo que vocês vão ver já a seguir e o jogo é todo pintado à mão e tem um é pá, eu não sei descrever sem vocês verem mesmo porque é belíssimo em termos de jogabilidade pá, é algo que acho que tu és capaz de conseguir passar pelo menos o primeiro nível ou assim é assim, tenho que me vingar porque o que eu ouvi dizer é que quando tenhas aqui fora eu vou-te convidar a experimentares um jogo um jogo que eu sei qual é que estou a falar e acho que há pessoas que que seguem nas redes sociais sabem o que é que eu estou a falar CS já joguei não, não é CS é um jogo que é realmente difícil e eu passar o jogo que dá para ver morri 76 vezes convido-te a passar o jogo e morris menos vezes, está bem? acho que vou ter que recusar isso é o Dark Souls, não é? não é o Returnal é o Returnal, ok, pronto então está o ano está o ano? está o ano? 76 está bom, 76 mortes eu consigo fazer com menos mas estava a dizer o jogo é um platformer e temos jogabilidade não muito diferente dos habituais platformers portanto vemos em 2D temos a nossa personagem o que interessa é como interagimos com o espaço e não aquilo que a nossa personagem é capaz de fazer isso é para segundo plano no entanto temos ali uma gimmick que temos uma lança especial e que faz muitas coisas que não quero entrar em detalhe porque amanhã na review e amanhã quando o jogo sair o pessoal vai poder o jogo sair amanhã portanto vão ter aqui um first look as pessoas vão saber o que é que é mesmo possível fazer mas deixem-me dizer-vos que é um platformer que vale a pena vale mesmo a pena não só pelo seu aspecto porque isso é o primeiro o primeiro detalhe que vocês olham e dizem pá, este jogo é lindo o que é isto? mas depois vale a pena também pelas mecânicas do próprio jogo e até pela história que deixa aberta à imaginação história muito interessante que não é de caras nem vai ser nunca de caras já tentei aqui esmiuçar um bocadinho a Mafalda que já está em estúdio a tentar perceber o que é que algumas coisas significavam mas é mesmo é bom eu estou a colocar as coisas bem altas estou a colocar o hype na situação e estás a falar também de esmiuçar um bocadinho a Mafalda e eu volto a relembrar para alguém que te possa lembrar o ano passado a Mafalda esteve presente também num programa apresentado por ti no RTP Arena Smurf onde falou contigo que tu estavas constantemente a tentar puxar o assunto do auto-of-line só que na altura já passou quase um ano obviamente ainda não se podia ainda não se podia pronto obviamente não queriam ainda desvendar o jogo e tu bem tentaste mas a Mafalda manteve-se ali fechada não vou contar mais é muito esperta eu tentei eu tentei esmiuçar eu queria era saber e out of-line e out of-line onde é que estão onde é que estão as informações quando é que sai quanto é que sabemos mais mas ela ah olha saiu um trailer há uma semana e tal a gente vai apresentar aqui um demo jogável no evento X e pronto foi o que deu foi o que deu mas agora já cá está fora ou melhor cá está fora como quem diz amanhã amanhã eu já o joguei portanto para mim já está cá fora já o joguei já gravei mas estás um privilegiado tens um privilegiado tem dias estar aqui sentado não sei se é um privilégio não claro que é depende da companhia hoje não podes dizer isso hoje é daquelas companhias que é complicado batem-me no Guilty Gear depois dou-me host em live desculpa tu estás ali ao lado do Sr. Vítor a atacar-me eu a falar eu a falar com as pessoas e a tentar jogar algo tão claramente tão claramente muito melhor do que eu e estou a ouvir a voz do Bonny aqui dentro o gajo não sei o que o gajo não sei o que o gajo não sei o que isto é diário isto acontece sempre ele faz tem este look de bad boy mas depois faz sempre de vítima sempre 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 isto eu estava lá em cima estava a ouvi-lo a cascar no Bonny se fosse o Bonny a jogar eu conseguia estas skills o Bonny não ia lá e depois perto contra um bot em dificuldade que é normal easy não era está bem normal olha mas sabes o que é que não é preciso skill é que nós tal como em Guilty Gear não vais dizer ao plane calma não não em Guilty Gear temos também um giveaway que podem participar e que não é preciso skill desta vez o formato não é o mesmo vou fazer uma coisa diferente será também bastante engraçada que vocês vão ter de estar um bocadinho mais atensos à transmissão a qualquer momento enquanto eles estiverem em conversa com a Mafalda eu vou dizer e espero que a Mafalda não fique perdida quando eu disser isto estou a dizer isto que é para ela perceber já que não vai ser aleatório eu vou dizer de repente em qualquer situação posso dizer giveaway e depois um número qualquer número e assim que vocês ouvirem isso é só irem ao Twitter e com o RTP irem na Play só escrever o número que eu disse a primeira pessoa que disser isso ganha aqui do jogo aqui do jogo que sai amanhã de um jogo que vem de uma de uma empresa portuguesa da Nerd Monkeys portanto e que o Bonnie já experimentou e que parece que tem muitas coisas boas a dizer mas que para já ainda não pode dizer é verdade não posso amanhã vão ver a review creio que sai a nossa review sai amanhã não é? penso que sim é? questões? olha fica no ar amanhã ou quinta-feira vão poder ver a nossa review de um jogo que vale mesmo muita pena quanto ao giveaway apá criem o Twitter eu vi há bocado um rapaz a dizer que não tinha Twitter não podia participar no giveaway de Guilty Gear apá rip para SF mas criem já o Twitter e preparem-se porque daqui um bocadinho exatamente volto a relembrar e vou relembrar várias vezes que é só eu vou estar durante a conversa com a Mafalda vou dizer giveaway e um número aleatório posso por exemplo este não conta mas posso por exemplo dizer giveaway 12 e é só no Twitter é só irem lá escrever hashtag rtpirenaplace 12 o primeiro a enviar é aquele que vai receber aqui mas antes de passarmos para a Mafalda queria também convidar a malta a ver então um trailer do jogo não é review desta vez porque amanhã portanto já sabem no YouTube da rtpirena podem passar por lá subscrevam o canal e amanhã vão ter então em primeira mão a opinião do Bonnie que experimentou o jogo e como eu já disse há bocado tem muitas coisas boas para dizer fiquem atentos que amanhã vai sair mas para já em chica com o trailer e amanhã vai sair Amém. Estamos de volta e agora que tiveram assim um gostezinho àquilo que é o Out of Line, tenho agora comigo Mafalda Duarte, uma das produtoras do jogo, trabalha atualmente na Nerdmonkeys. Mafalda, tal como perguntei ao V2, diz-me, quem é o Mafalda Duarte? Isso é muito difícil. Sou produtora da Nerdmonkeys e do Out of Line. Quer dizer, agora sou o Managing Director na empresa também, portanto supervisiono os outros jogos da empresa. Vim de um background não de jogos, apareci aqui um bocadinho, não de paraquedas, mas por ter percebido essa ligação de jogos à arte. Estou super contente que o primeiro jogo que eu trabalhei profissionalmente e lancei tem esta visão artística tão forte como o Out of Line. Boa, boa. E diz-me uma coisa, além de, o que estava a dizer, que tu fases produtora, qual é que é o teu papel, ao certo, na Nerdmonkeys e de que forma, não só dentro da Nerdmonkeys, mas também de que forma é que tu estiveste presente durante a construção do Out of Line? Então, na Nerdmonkeys, lá está. Agora, como Managing Director, o que isso significa é estar a produzir a inversão grande. Ou seja, todas as equipas confirmarem que direção é que eles estão a ir, que estão a cumprir os timelines, o que é que as pessoas precisam para conseguimos levar os projetos a um bom porto. Também faço um pouco de BizDev, ou seja, todo o contacto com clientes, toda essa ponte, equipas, equipas, publishers, ou outro tipo de clientes que nós tínhamos, e basicamente é tipo ser mãe de toda a gente. É isso que é produzir. É perguntar, olha, estás bem, precisas de alguma coisa, olha, prestaste uma luz, não compraste uma... Isso é ser produtor. Pronto, pá. Ah, tem de ser feito. É um papel que é necessário no desenvolvimento de um jogo. E queria também, falando, antes de tínhamos o jogo, queria-te perguntar, e corrija-me se eu estiver errado, que realmente esta ideia partiu de um estúdio, Duckling Studios, se não estou em erro, que depois entrou em contato com vocês. Fala-me dessa ponte e como é que isso desenvolveu até chegar realmente ao produto que temos hoje. Olha, isso já aconteceu... Ou amanhã. Já aconteceu antes de eu pertencer à Nerd Monkeys. Portanto, pá, todo o processo não estava lá. Mas diz a lenda. O Francisco, na altura, era estudante, o Duckling Studios era o nome de código que ele criou enquanto estudante com os colegas para participarem em diversos prémios e mesmo na escola, quando submetiam o trabalho. Mas daí ficou como criador solitário. Sentiu essa necessidade, ok, eu sinto que estou aqui com qualquer coisa, já foi premiado, tem uma possibilidade. E foi ter com o Diogo, um dos cofundadores do Nerd Monkeys, e disse, olha, consegues me ajudar, achas que este projeto tem futuro? E ele apaixonou-se pelo projeto e pelo jogo, foi absorvido, então, pela Nerd Monkeys, e desde aí começámos a trabalhar para conseguir que isto chegue onde está hoje. Exatamente. Desculpa. Diz isso, claro, força. E entretanto, não foi só nós, ou seja, chegou outro parceiro, da nossa publisher, a Atin Interactive, também quando entrou, isso foi mesmo, ok, agora já estão todas as peças. Portanto, do Francisco à Nerd, à Atin, foi preciso toda esta gente para trazer a hora offline aqui. Ok, pronto, e realmente, alto-oveline, volto a relembrar, se é amanhã, mas vocês, apesar de seguir amanhã, podem já ter a oportunidade de ganhar uma cópia, que é uma falda, e toda a equipe de Nerd Monkeys esteve, quis oferecer aqui para o programa, vocês só têm de participar, volto a relembrar para quem chegou agora, eu, durante a nossa conversa, e de forma totalmente aleatória, vou dizer giveaway, e um número, seja que número for, e vocês só têm de participar no Twitter com o hashtag RTP, na place, e enviar o número que eu disse. A primeira pessoa que o fizer, recebem então aqui, portanto, estejam atentos, vai ser a qualquer altura, a minha falda pode estar, pode passar a palavra para mim, e eu começar logo com giveaway, número, qualquer coisa, portanto, vai ser estranho, mas, não estranhem, porque pode ser a forma que vocês ganhem, para vocês ganharem então, uma cópia do jogo, mas vamos para o jogo, e agora, antes de, eu venho aqui e puxei o comando, como eu disse há bocado, o Boni, tu o antepassado estiveste presente num programa da RTP, no RTP Arena, do RTP Arena Smurf, onde estiveste à conversa com o Boni, e que o Boni tentou à força toda, puxar-te, puxar mais para o Out of Line, Out of Line, mas tu não podias dizer, e não disseste, e acho que estiveste muito bem, o Boni também não interessa dizer assim, grande coisa, mas, agora que eu vou começar a jogar, queria que me falasse um bocadinho, do jogo, e o que é que as pessoas podem esperar realmente, desta, desta obra. Ok, olha, tu já quando entras, acho que vais perceber que não sabes bem onde é que estás. Ok. Este vibe de estarmos num espaço sem forma, foi tudo muito importante para a atmosfera e para o tema do jogo. O nosso objetivo com o Out of Line sempre foi deixar uma narrativa o mais aberta possível, e que os jogadores pudessem construir em cima das peças que lhe estamos a dar a sua própria interpretação. Ok. O que pode ser arriscado, ou seja, pode significar, há pessoas que podem dizer, ah, isto afinal não está história nenhuma não significa nada, ou então, esperemos nós que seja mais por aí a reação, que cria aquela controvérsia, que é, ah, mas o jogo era completamente sobre isto, tipo, eu acho que era nesta direção e isto tudo isto significa aquilo. Porque também nós no estúdio e como developers tivemos estas guerras entre nós. Para alguns de nós isto significa uma coisa, para outros significa outra. E quisemos guardar isto para os players também. Ok, pronto. Então, aquilo que estamos a ver é exatamente a experiência inicial que os jogadores podem ter. Ok. O Bonnie também estava a dizer que o jogo tinha sido, toda a imagem, a arte visual tinha sido pintada à mão. a ideia seria essa? É digital, mas tudo pintado à mão, todos os assados, tudo o que vem visualmente foi criado pelo Francisco Santos, que foi o criador original e que tinha essa visão artística. Pronto, tirando os efeitos especiais, também tiveram a ajuda de outro membro da equipa. Mas, de facto, ele conseguiu, parece uma pintura ainda muito. E era esse o objetivo. Certo. Não, o despeto acho que está incrível, Diogo, parece que as pessoas aqui no chat também estão a gostar. Temos aqui o Dimsy, por exemplo, que lindo jogo. Temos aqui também alguém a dizer a rainha do Game Dev. O Diogo Stuart. Malta, muito obrigado por estarem aqui connosco. Estamos então aqui a começar esta aventura de Out of Line. O jogo que, volto a lembrar-se, é amanhã e que vocês podem ganhar só uma aqui durante o dia 2. Exatamente. E eu faço outra questão, que é, tu estavas a dizer que isto é um jogo que é muito aberto à interpretação do que é do jogador. Ou seja, eu posso, por exemplo, passar o jogo e ter uma ideia, não vou comparar a ti porque tu conheces o jogo, estás para a frente, mas, por exemplo, eu posso passar o jogo e estar a ter uma ideia totalmente diferente do Bonnie que já acabou. Exatamente. O nosso objetivo é mesmo esse. E eu acho que se prende àquilo que também são as tuas próprias vivências e onde é que é o teu background de referências visuais e referências de história, de narrativas de outros filmes e jogos, tu vais sempre procurar que bata certo com isso. Ou seja, quer dizer, não quer dizer já, mas já vais ver uma parte. Ok, ok. Então eu vou continuar, e tu vais comentando aquilo que eu estou a ver, algumas curiosidades que já podes ter para o que aconteceu durante o desenvolvimento do jogo. Olha, ver o que é que a gente encontrar aqui. Yey, passaste tudo, chato. Olha, por acaso, uma das curiosidades é que, de facto, criar este elemento de tridimensionalidade e toda a perspetiva estranha que existe dentro do jogo dá problemas técnicos às vezes de tu perceber exatamente onde é que está o sítio para onde saltar. Mas acho que depois ganhas imenso com sentires que está vivo e que a experiência é meio estranha, não é? Porque é tridimensional, mas não é. Ok, aqui há de ser, talvez assim. E posso saltar ali para cima, suponho? Pode, pode. Ou não é nada disto? Ah, ok, ok, ok. E depois puxo, ok. Pronto, tens ali o elemento de God of War, não é? Ah, ok, aqui também há de ser. Pronto, agora isto é o teu novo amigo. Tens a lança para tu. Já vai ser aquilo que eu vou usar muitas vezes. Sim, o jogo é a lança, a lança és tu e vocês dois são um só. Ok, ok, ok. Tentámos que todo o tutorial fosse orgânico, no sentido em que te dar uma parte e uma explicação e que te obrigasse constantemente a estar a usar o que acabaste de aprender em jogo e já estares a absorver o universo, as mecânicas, todas as coisas também. O que é que, neste jogo, agora que o jogo está praticamente terminado e está pronto a ficar para fora, o que é que te orgulha mais ao longo de todo o processo, não só na equipa mas também no jogo, o que é que é? Se eu te perguntasse, se existe algo no jogo que realmente estás mesmo orgulhosa e existe alguma coisa que te venha assim à cabeça? É da minha equipa só. É a coisa, eles trabalharam, deram tudo para nós conseguirmos chegar ao jogo que temos hoje e todas as pessoas que estiveram envolvidas contribuíram tudo. Ou seja, todas as pessoas deram tudo o que podiam no momento em que estavam a trabalhar e a ter mãos no jogo. Sempre com o espírito positivo, mesmo com problemas de produção como todas as produções já alguma vez têm. Olha, de repente há um bug e ninguém estava à espera ou ao final já estava tudo arrumadinho e depois foi a testers e descobriram agora um monte de bugs novos. E em todas essas dificuldades houve sempre entre ajuda, positividade e isso acho que isso é muito importante para conseguirmos que o jogo chegue ao fim. Ok. Entretanto, já estou aqui a receber algumas expressões por parte aqui dos dois que estou acompanhando. Rogue MS a dizer que é melhor orgulhar a margem sul que o meu gameplay se não nem vale a pena atravessar a ponta hoje para o outro para casa. Isto porque, pronto, este Rogue MS também é alguém que eu conheço bastante bem. Mas temos aqui, também eu digo, estou aqui na ponta cadeira para ver o que ele vai fazer. porque eles acreditam todas as minhas capacidades. Eu não percebo porquê. Eu acho que está tudo a achar que eu jogo mal por causa do jogo da Apecada. Mas eu vou tentar por o ao contrário. Mas entretanto, eu tenho um BF aqui. Tens? Boa. Isto eu forcer aqui. Ok, ok, ok. Isto assim não vai dar. Mas tu dizes que há a ser sempre a minha melhor amiga e é isso que tu dizes? Ah, ok, mas não dá. Tu consegues. Eu posso tentar correr, ou isto não vai correr bem? Ah, vai correr bem. Vai correr bem, sim, senhor. Outra coisa que eu acho que é que foi das coisas que eu acho mais divertidas de fazer foi estas animações secundárias dos outros personagens que estão aí. Eu lembro-me que às vezes quando foi para a test ouvi pessoas a dizer assim Ah, este boneco aqui está-se a comportar estranho. Isto é um bug. Bem, não era a nossa intenção que eles parecessem todos meio estranhos. E por cá se vou reparar que há sempre lá atrás aquilo é um reflexo daquilo que lá está, é um bocado aquilo é a interpretação, não é? Porque ao que parece lá atrás o que se está a passar atrás é o que se está a passar cá à frente é a mesma coisa. Mas... Mas alguma coisa ficou com a mim, não é? Pois é, também o que é que eu faço aqui? Agora estou assim um bocadinho a ver isto. Eu não posso ajudar! Ah, já se... E o xix? Está a estar meio dormindo e também está a estar focado na conversa. Especialmente também temos aqui apoios sobrenaturais que não estão aqui presentes. Pois, exatamente. O que se passa ali à frente é sempre... Mas agora está há de haver aqui alguma coisa que está a ter a ver aqui com isto. Oi, não é. Está aqui, exatamente. Oi. Está a estar jogando. Não, exatamente. Não, fui eu. Fui eu. Fiz mal. Exatamente, agora já está. Eu é que está a ter... É os controles da Playstation 5, certo? Está certo, está certo. Eu estava a carregar no R1 para apontar. Não, está a funcionar. Eu aqui é que... Está a fazer mal. Não, é perfeito. Não, não. Está ótimo. Está ótimo. Nossa, está sendo porque o... Não, porque o... Não, porque o... O que é isso para apontar? Aquela bola consegue ver ali em cima está sempre presente. E eu estava a fazê-la aparecer só que... Na minha cabeça só dava a aparecer quando eu carregava no R1. Por isso é que eu estava a carregar duas vezes no R1 e ele lançava e puxava para trás. Mas olha, se ficares a pressionar no R1 Sim, eu... Exatamente. Tens esse apoio também. Exatamente, esse apoio. Ok. Uf, olha agora tens extra steps. Ok, ok. Sim, também se está a dizer. Fogo fácil. Acho que sim. Até parece que percebo disto. Agora. O Bonio vai perder a aposta dele. Que nós vamos jogar jogos. Não é mentira. Outra coisa que nós tentámos muito fazer com o Hour of Line também foi que todos os puzzles fossem... Já vais encontrar coisas mais complicadas. Mas... Que... Que pudessem ser difíceis de lá chegar-os. Ok. Mas que tivessem fácil resolução. Ou seja, quando tu percebes não é preciso correres e carregar e atirar-te ao mesmo tempo. Era só isto. É, o objetivo é tipo ser mais cerebral do que... Capacidade de mãos. Pá, tens um momento ou outro. Tenho aqui uma pergunta também do agente o Muxa. Se o jogo é 100% português na produção. Pá, o que é que ele quer dizer com 100% português? Por exemplo, a nossa publisher é francesa. E a equipa do Hour of Line tem pessoas internacionais. O nosso estúdio é português. mas olha, tivemos um animador o Barna que... Eu esqueci-me de onde é que o Barna é. Oh meu Deus. Não é português. Ok, mas é num país que não é português. Não é português. Não é português. Tivemos o Eric que foi um um rapazinho francês que também esteve a trabalhar a trabalhar connosco cá. A nossa equipa acaba por ser internacional só pela natureza de videojogos. O nosso estúdio também tem... Tentamos sempre ter essa abertura com as pessoas que trabalham connosco e pronto. Mas agora é 100% português no sentido. Foi feito cá criado cá a ideia. Acho que é muito raro teres alguma coisa que é 100% criada num país. É. que já ia correndo mal. Estou aqui distrito que eu converso sem ser português. Tu consegues. Não, já está. Já está. Já está. Hum. Olha. Os números nem eu sei. Eu deixei... Dei a rédea solta ao Francisco. Vão ter que lhe perguntar. Que fazer... Se podem ir ao Discord da Nerdmonkeys façam tag e digam só. Francisco Santos. O que é que são aqueles números que tu criaste? Ele não me diz. Pois, exatamente. Há de dizer um significado... Ah, ok. Eu vi. Eu acho que é o significado escondido de artistas. Tipo, aquilo significa de certeza, tipo, pá, sei lá, é o número da casa, primeira casa que ele teve quando era criança. Há uma cena assim de certeza. E ele não nos quer dizer. Eu aqui posso puxar. Ah, estou aqui. Ah. Ainda não tinha visto hoje uma televisão tão fixe. Eu estou só super contente a ver isto acontecer. Quero ver também aqui mais umas coisas. Assim, outra coisa que eu queria também tocar é que foi, na vossa, estou com o desenvolvimento deste jogo já há alguns anos. Mas, obviamente, os últimos dois anos foram mais complicados a situação pandémica e eu até vi que vocês têm várias publicações nos vossos blogs que tiveram de passar toda a produção ou quase toda a produção para casa. Como é que correu essa passagem e se sentem que realmente posso ter atrasado um bocadinho o desenvolvimento do jogo ou essas coisas correram bem melhor do que vocês estavam à espera? Olha, os dois. No sentido de atrasou de certeza e eu acho que uma coisa que as pessoas esquecem é não é só o elemento técnico vado fazer a transição para casa mas é também o elemento psicológico que leva que toda a gente teve que lidar com isso. De repente estás presa em casa de repente já não estás tão motivado já não vais ver as pessoas não tens aquela rotina de estar a ir ao estúdio. Para mim, por exemplo, eu não eu já estava à distância e diz. Ele não salta aqui, põe não. Eu queria evitar morrer a lança. Ah, exatamente. Pronto. Tu consegue. Sim, sim, exatamente. Pronto. Mas já, tipo... Eu já estava à distância. Portanto, para mim foi menos intensa a mudança. Mas para a equipa que estava em location foi complicado. Mas depois, as vantagens foi poupas o tempo de permuta, obviamente, mas também foi possível trazer mais pessoas, trazer pessoas de fora, como estava a dizer há bocado, pessoas estrangeiras também, é muito mais fácil criarmos essa ligação. E toda a empresa teve que mudar, não foi só a equipa do Out of Line. A Lança estava lá. A Lança estava lá. Mas sim, desculpa pela falda. Continua, continua. E... Tens de ver o ângulo. É isso, é isso. Um bocadinho mais para baixo para ter mais margem de manobra. Pronto, pronto. Mas, olha, os checkpoints, tentámos o mais possível que fossem super forgiving. Portanto, não tenha medo de morrer, malta. O jogo é construído para tentativa erra. Ok, ok, ok. Não há vidas. Eu, por acaso, queria perceber se realmente aqui podia passar ou não, porque há bocado já tinha passado por uma. mas a outra é mais só... Acho que a luz até era amarela, era só para dar mais uma indicação. Ok, ok, pronto. A luz amarela não te mata, a luz é armada. Exatamente, exatamente. Mas sim, basicamente foram essas mudanças. Claro que também já tínhamos alguns sistemas para trabalhar online, tivemos que mudar todos os sistemas para trabalhar online, tivemos que mudar a equipa toda. Houve vantagens e desvantagens. Definitivamente o impacto foi o mesmo impacto que causou a toda a gente. De repente temos que lidar com isto que ninguém sabe bem o que é que é. Pois, claro. Acho que ganhou um bocado a todos. E diz-me a mesma coisa. Obviamente, como eu tinha dito há bocado, o jogo já está em desenvolvimento há alguns anos. O que é que mudou? Obviamente, durante o desenvolvimento há sempre coisas que vão mudando. O que é que achas que mudou nos últimos anos e que até tens a criar o produto final? Olha, uma das coisas principais que mudou com a chegada da nossa publisher foi o Sam. ou seja, a personagem da versão original. Aliás, tudo mudou da versão original. Quem tiver visto aquele primeiro teaser de todos que era quando era da Duckling Studios, esse teaser... Queria tentar apanhar aquilo, só que é... Esse teaser é... Tem um aspecto mais já aguarela, e aqui acabou por ficar com mais como pinceladas, quase como um jogo impressionista. E... Portanto, isso obviamente mudou. E a personagem também era um bocadinho... Era mais pequenino, era mais atarracado. E ele cresceu um bocadinho, também ganhou mais flexibilidade no motor. Significa que queria mais pressões também, animar também, deu mais carácter à personagem. Ok. Pronto, agora queria fazer aqui uma pausinha, passamos outra vez aqui para nós. Primeiro queria saber se existe alguma pergunta do chat, ou até mesmo do Twitter, se tem alguma pergunta aqui para a Mafalda. por cá seria importante, eu até posso ver aqui, tentava ir aqui um bocadinho mais para cima, se havia alguma questão. Ok, não sei se... Isto já... Pronto, aqui perguntar para o que se pudeste dizer. Aliás, penso que sim, não sei se está disponível na página da Steam. Qual é que é o valor que vai ser vendido o jogo? Não, o preço de lançamento não está ainda marcado, vai sair na Steam no dia de lançamento. Ok, amanhã? Sim. Mas amanhã já sabem para todas as notas de saber. Posso ver, aqui já estou a perguntar para quando o AutoVlan 2. Comprem um, façam este ter sucesso e depois tipo o 2 à 2. Ser possível, pelo menos. Assim, tu também, há bocado no início quando eu pedi para falares um bocadinho sobre o jogo, e até foi uma coisa que falaste o ano passado no Smurf com o Bonnie, tu disseste especificamente que puxa um bocadinho pelas memórias e pelas experiências dos jogadores. Tu, quando estás a dizer isso, principalmente na parte das memórias, vocês tentaram fazer com que este jogo aplasse ao passado dos jogadores ou às memórias que vão criando ao longo das experiências de jogo? Você é uma pergunta que faz algum sentido? A pergunta faz super sentido. Se é só experiências, eu percebia que podiam ser só experiências durante o jogo, mas quando estás a dizer das memórias, queria questionar-se realmente tem alguma coisa que possa tocar nos jogadores em relação ao passado? ou se é mesmo alguma coisa assim dentro do jogo? Sem tocar nos spoilers? Não, eu acho que a parte do jogador é capaz de ser uma questão talvez pessoal, depende de como é que ele, tem muito a ver com o depende de como é que tu interpretares a história como um todo. Mas sim, apelámos a que esse elemento de, peraí, eu já estive aqui? Isto é familiar, aliás, quando tu estás a passar pela fábrica apesar do cenário modificar, tem algumas comunalidades, não é? Os puzzles são diferentes mas pois são iguais, peraí, isto parece o mesmo puzzle mas agora está ali uma cog. E então, também há esse elemento da memória do que é que acabaste de fazer e de transpôres isso para a tua personagem. Será que a personagem também está a reviver qualquer coisa? Isso é tudo assim uma experiência, estou a gostar, estou a gostar. Tens também aqui uma pergunta do Dr. Boom. Qual foi o maior desafio que tiveram no processo da criação do jogo? Só um. O maior, o maior. Então se achaste que houve dois ou três muito grandes, estás à vontade, Paulo. O maior desafio da produção do jogo? Olha, eu acho que foi lidar com o Covid e termos feito essa transformação apesar de conseguimos transitar, mas só aquele tempo de incertezas, de a moral de ficar-se calhar um bocadinho em baixo porque de repente estás a lidar com isto tudo provocou alguns atrasos no processo de produção e isso é sempre um desafio, é sempre um desafio depois de estar-se a jogar contra o relógio de como é que agora recupera este atraso, e como é que eu faço o melhor produto possível mesmo sabendo que houve aqui um step back e não desmoralizares com isso, por isso é que eu digo, a melhor coisa deste jogo também foi a equipa porque todos estes desafios foram sempre ultrapassados em conjunto e talvez à volta de encontrar a sonoridade certa, tivemos algum tempo em que tivemos a explorar, tivemos equipas diferentes a explorar o som no início, portanto, mesmo início, início de quando era o Francisco, até depois que tivemos algumas pessoas iniciais, mas nada estava a dar o clique, já tínhamos, a banda sonora que é do João Pedro Costa já estava super tight e já estava a provocar já tinha uma atmosfera isso com a arte mas o som ainda não estava lá e depois quando entrou a equipa nova eu acho que eles quando começámos a ver esses sons incorporados no jogo de repente ganhou uma tridimensionalidade de repente agora ouves as claws e tudo super assustador e mesmo a experiência que tive até agora com não só a banda sonora mas também os efeitos que tens até agora realmente cria uma atmosfera misteriosa ao jogo que até agora é a ideia que estou a ter obviamente esta é a primeira vez que estou a experimentar o jogo portanto tenho assim o privilégio de estar a experimentar o jogo com comentários de uma das developers do jogo mas olha uma última pergunta antes de passarmos aqui à nossa programação a Pia tem uma pergunta em que diz se por acaso tiveram outros jogos indie do mesmo género como inspiração ah pá sim claro há sempre tu nunca estás a criar do nada no vácuo estás sobre os ombros dos gigantes e portanto o Limbo foi obviamente uma inspiração no sentido do que é que significa estar só num puzzle platformer que é atmosférico e que não te está a dar toda a história o Ori no sentido do que é que significa essa atmosfera essa banda sonora essa arte claro que em termos de gameplay é diferente no sentido que é mais ação e o nosso é mais puzzle cerebral é mais lento mas sim esses são por exemplo dois nomes grandes do que é que foram as suas inspirações do jogo ok olha uma fala giveaway 72 e agora malda e agora e agora não se esqueçam não se esqueçam não despachem-se colocam olha e antes de voltarmos ao jogo queria também perguntar mais uma coisa que tendo em conta o que já lançaram as informações que já divulgaram os trailers as imagens como é que tem sido a reação do público até agora estando agora a menos de 24 horas de lançamento e estás nervosa? olha estamos todos nervosos eu acho que vai estar sempre toda a gente nervosa até o jogo vir e as reviews até agora foram da preview build e depois foram todas super positivas mas depois nós ficamos com aquele pé atrás ok mas será que foi só porque foi o preview e toda a gente está a ser super simpático para nós mas por exemplo estarmos a ver influencers a jogar o jogo ainda aconteceu hoje hoje o Veneno que sempre esteve a jogar e ele ia parar a stream e depois disse assim ah mas espera eu preciso saber como é que este puzzle se resolve vou só passar mais este e jogou mais um esse bocadinho e depois ainda jogou mais dois puzzles à frente e depois já não agora é que vou mesmo parar mas depois ainda estava ali e ter percebido que o próprio gameplay do jogo estava a puxar isso eu acho que as pessoas entram na hora of line pela arte não é? olham e é tudo super bonitinho mas depois vão ficando pela atmosfera pela banda sonora e pelos puzzles e pelo seu gameplay também ok então acho que podemos voltar ao jogo chegar mais um bocadinho experimentar ver se realmente consigo continuar a descobrir mais uns puzzles e estavas agora a dizer o que por acaso queria te perguntar tu falaste da quantidade de puzzles que existe vocês têm por exemplo este jogo está dividido por níveis com ambientes diferentes níveis barra capítulos como quiserem chamar ou fazem a distinção através dos puzzles que o jogador vai encontrando? claro que internamente tínhamos maneiras de gerir certo? por puzzle ou o que fosse mas a ideia da experiência é ser fluida temos só alguns momentos de loading em que é de storytelling também de género ok aconteceu alguma coisa que foi mesmo importante e agora vamos fazer uma uma pausa tens que passar sem ela tens que saltar a dizer tens que ir ah ok mas só isto compliquei muito aqui mas nós nós tentámos que ah desculpa destruí não não continuo desculpe muito que era a tua pergunta espera aí estou a responder aqui ah dos puzzles sim então tentámos que essa experiência fosse solida que essas interrupções fossem interrupções mas se tivessem ok aconteceu isto momento de pausa vou pensar no que é que me acabou de acontecer mas a única distinção de zonas é é mais narrativamente a primeira coisa que criámos foi criar uma estrutura um bocado a três atos do que é que seria essa ação de ok agora estás num sítio que não aconteceu teu insight and incident que foi receberes a lança agora tens que ir descobrir o que é que isso é vais fazendo estes puzzles e depois tens as áreas desafios exatamente como se fosse um filme ou um livro e isso teve muito em mente enquanto criámos ou seja tipo os próprios puzzles têm esse elemento de estrutura narrativa ok e diz-me uma coisa também passo agora para este jogo contam com alguns com alguns planos futuros ver como é que as coisas correm após o lançamento se querem ou se depois já têm coisas planeadas para o futuro talvez até outras coisas outros estilos novos sim enquanto Nerd Mankey se temos outras coisas planeadas para o futuro temos um projeto com o mesmo com o mesmo ilustrador que vai noutra direção e que e que estamos a pensar a trabalhar sobre isso e acho que vai ser super interessante isso vai ver a luz do dia quando tiver anunciado malta estejam atentos às nossas redes sociais e às nossas coisas sabem para procurar mas em relação ao online em si eu acho que é só demasiado cedo ainda para para haver uma o que é o que é que significa isso aqui é uma questão de timing é olha tenta estás a ver aquela ajuda amarela ali há um guichinho ah ok se eu tentar acertar nele em princípio vai ficar no sitio ok aqui já é capaz de dar com o jeitinho que será que lhe dar não dá não dá não dá não dá não dá não dá outra questão para que plataformas é que o jogo vai estar disponível olha vai sair dia 23 amanhã já sai não só na Steam mas em outras em outras lojas digitais em PC logo a seguir é isso vem a Switch o Playstation e a Xbox Ok Playstation a seguir é isso significa ainda este ano Ok sim sim mas para que Playstation é que pretende lançar a 4 por agora a Xbox ajudem-me porque eu nunca sei a One certo é que foi antes da glória é One 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 Primeiro a geração antiga e a nova geração Ok lá está também todos esses planos são coisas que nós gostamos de ir lá e ter o máximo de plataformas possíveis e o máximo de coisas possíveis mas agora tudo depende da recepção do público não é? Claro claro mas eu acredito que vai correr bem até porque estamos aqui eu secar não estou a fazer melhor demonstração porque realmente estou aqui a sofrer com algumas partes e talvez agora que é para ficar mais ou menos no sítio ok incrível estamos agora a sítio peraí desculpa ok ele é amiguinho pois exatamente é aquela questão eu tenho o outro que supostamente é igual a mim mas vai-me ajudando aqui nesta situação e aquela entidade está ali já apareceu várias vezes há de ser o mal Deus assim ok eu aqui posso mandar para baixo ou é que já sei já sei pode ser assim exatamente aqui é para ir buscar o outro ok deixa eu buscar o amiguinho já ouve muitas pessoas que a ver o gameplay perguntaram se era co-op ou assim mas infelizmente é fake co-op ok não vai sair a versão de e diz uma coisa é suposto isso pode ser obviamente pode partir a interpretação de cada jogador mas é suposto eu ver a outra personagem como se fosse como se fosse a minha personagem também ou isso já estamos a entrar na parte da interpretação de cada jogador opa é muito isso isso já entra na parte do que é que significa isso olha para mim a interpretação que eu gosto mais e que me faz mais sentido é isso dos múltiplos chames em tempos certo portanto eu gosto de pensar que todos aqueles que eu vejo era eu a tentar resolver noutra altura mas por exemplo isso não é de toda interpretação por exemplo do Diogo ou até do Francisco o Francisco quando criou era o outro outros objetivos e mais uma vez é mesmo por isso que nós quando dizemos nem estamos a ser difíceis quando dizemos que a interpretação da Out of Line é suposto de ser aberta e porquê Out of Line? já que temos olha Out of Line o próprio Francisco já disse noutras entrevistas o objetivo dele sempre foi alguma coisa que é fora da linha não só de de pensamento ou de estares a pensar diferente a resolver os puzzles a estares a tentar fazer qualquer coisa diferente mas também este motivo da fábrica da linha de montagem o que é que significa isso de estares fora do que é que é do que é que os outros todos estão a fazer por isso é que por exemplo apesar de eu gosto da interpretação de tempo se calhar com esse objetivo dele isso não faz tanto sentido se calhar a interpretação certa é de que são múltiplos pessoas e que tu estás a a ser o único vá que tem a capacidade de escapar a isso ok então acho que é mesmo algo que tenho de experimentar para perceber eu supostamente tenho de ir ali para cima tens de arranjar a maneira de ir ali para cima mas elas não ficam direitas não pois mas eu consigo arranjar um ângulo que sintas que dá porque elas estão a rodar ah ok agora é que eu preciso tapetar ali e roda em baixo ok ah já ficou um bocadinho escondidinho não sei se assim não vai dar assim não vou lá ah eu posso é tentar depois vai ter de ser a andar estás a ver aquelas pontinhas amarelas também que ele ui que aventura ai tão bom se eu digo ar de cormão de malta é assim que se passa mas já agora estás a falar das pontinhas amarelas quais pontinhas amarelas oh pá nós tentámos uma mini apoio que o negócio está só super escondidos eu acho que vou precisar mas se vocês virem ali na na terra as plataformas tem sempre alguns highlights de ok estão a ver que elas se calhar se alinharem ajudam mas sempre coisas o mais sutil possível porque o objetivo é poder acontecer momentos como isto que é tipo pensaste fora da caixa dizendo ok e se eu for só pois ou seja o objetivo quando fizeram isto não era que eu simplesmente fosse é com aquilo a andar sim há uma maneira que tu te dá para passar se tu endireitares mas atenção não és a primeira pessoa que já fez isto só a andar já sei lá estou a ires ver a quantidade de maneiras diferentes que dá para passar ok 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 pronto consegui esta era mais fácil mas boa sorte então neste aqui é igual mas pior ah ok 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 ele agora há de carregar exatamente aquele sobe espera aí se calhar está demasiado mas é este puzzle dá imensos pesadelos a passar no entanto ah que eles estão trocados deixa eu ver esta roda ok ah eles vão ok já consegui eles vão rodar exatamente eles vão rodar diferente pois eu preciso de que eles sejam mais ou menos na minha posição portanto pode ser este assim isso é capaz de dar não é só que agora vou tocar naquele posso tentar sim pode usar a lança tipo ah exatamente sim neste aqui não para não pois e depois temos esta questão sempre da lança que também ajuda pois e eu por acaso agora esqueci-me da lança mas que ah fogo a primeira é tão fácil tive a ajuda de lembrança de usar a lança não mas foi lembrança eu não te disse a onde usar nem nada tipo foste sozinho ok 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 mas estou a ver estou a ver que realmente pronto é o que tu estás a dizer há diversas formas de lá ver cada puzzle há ângulos diferentes há quem tem me aposto tentado fazer saltos super difíceis que eu nem sei como é que conseguem ah pá é isso eu acho que os melhores puzzles são aqueles puzzles que também dão liberdade ao jogador para ter aqueles ahá moments não é tipo aqueles ok tipo eu descobri e descobri esta maneira diferente ahm o pessoal nós teríamos tentado todo a comentar será que vai ver no speedrun tipo disto ah pá não é eu por acaso gosto sempre gostei de ver speedruns de vários jogos é pá e nós já temos uma das nossas developers a Andréia tornou-se de tanto estar tornou-se a melhor speedrunner do estúdio pá nós definitivamente temos que fazer uma competição como é que ela passou a esta parte só por curiosidade lembras-te? ó pá não mas ela já tem estruturas tipo maneiras em que é que é a melhor maneira de fazer claro claro isso é o que os speedrunners também têm têm estratégias e muitas vezes há jogos há categorias que não querem mas há categorias que exploram até coisas que os developers nem queriam que fossem exploradas mas realmente tendo em conta que os puzzles têm formas diferentes de ser resolvidos ou até e se calhar o que vai acontecer o jogo vai ser lançado e vocês todos os dias seja no YouTube ou na Twitch vão descobrir formas novas e pensar isto não era suposto ser assim mas dá mas dá acredito que este pode ser um jogo que tenha interesse à comunidade de speedrun na verdade é essa é bem nós só pensamos bastante nisso só porque é tão divertido porque não é um jogo que seria desse género ok mas devido a essas variações ok não há de ser para aqui será que é quando ele está cá? deixa eu ir embora primeiro Jesus ok até me das ansiedade a mim estar ali ao pé da carro então mas é suposto esperar aqui ela agora volta e leva uma caixa? ela vai-te levar a caixa só se tu não estiveres lá ah exatamente isto é a vantagem de ter uma produtora a acompanhar o meu jogo exatamente não mas já fizeste bem já 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 tinhas descoberto que isso era uma uma situação é dar aquela astiga agora exatamente agora leva é como como a Dioci está a dizer deve help opa é aqueles cheats malta tenho que saber mas mas por acaso isso é uma coisa que é eu acho que e quando nós estivemos a jogar entre nós e tivemos que mostrar uns aos outros há sempre uma ansiedade agarrada é isso que não é olha estou só aqui a explorar e estou só a experimentar boi coisas até me dar o clique é diferente é uma maneira de jogar diferente sempre sim exatamente eu acho que isso realmente é interessante depois vemos que é o que eu estou a achar da minha opinião inicial do jogo eu agora se calhar convém em vez de estar aqui a falar convém apontar para cima estou aqui é isso o aspecto do jogo está mesmo engraçado principalmente não só visual mas também todo o ambiente sonoro obviamente nós estamos aqui na conversa e acaba sempre por passar pronto um bocadinho ao lado mas realmente estou estou a gostar do que fez e acho que há de ser realmente algo que eu vou experimentar o boi pronto o boi o boi já tem experimentado amanhã o jogo sai e agora peraí que isto agora anda cá fica lá e vá quer fazer para vir aqui a conversa agora foi um bocadinho no limite se calhar mas um bocadinho não dava olha que catástrofe ele tem as pessoas tão foco pega a falda malda faça uma petição para o bonequinho do orovolai pode ser que um dia conseguimos bem mas eu vou aproveitar fazer aqui uma pausa do jogo e realmente esta foi a minha opinião eu queria saber também tendo em conta que já tiveste acesso a outras opiniões pessoas que já experimentaram um jogo que não estiveram diretamente envolvidas qual é que tem sido a reação dessas pessoas ou seja não só há bocado perguntei dos jogadores que estão à espera para poderem jogar e estão à espera do dia da manhã para poderem adquirir o jogo e começar a jogar agora as pessoas que já experimentaram seja por exemplo o Bónico já experimentou e que vão poder ver a review amanhã qual é que tem sido a decisão a opinião das pessoas e se tem ainda em conta que vocês estavam à espera opa sim ai desculpa estou sempre a bater nisto mas tem sido tudo aquilo que já falámos aqui ou seja claro que os destaques são a arte o feel do jogo tipo a atmosfera portanto tanto a banda sonora como o sound effects tem sido sempre muito destacados mas para mim uma das coisas que foi não é surpreendente a palavra mas é satisfatório que as pessoas tenham reparado nisso é até nos próprios puzzles que poderia correr o risco de ser muito ah pronto ok é só outro platformer igual a outros que já existiram e será que só se destaca por esta estética diferente estamos a tentar abordar mas não até isso as pessoas têm gostado e têm gostado de comentar o que isso significa que alguns de repente ficam mesmo mais difíceis e para toda a gente e depois é giro quando alguém afinal descobriu isto mais rápido do que outros ou dessa maneira diferente e que isso causa essa discussão aquilo que eu te disse há bocado de ah pera vou parar de jogar não mas eu quero jogar mais um bocadinho esse tipo de reviews tem sido como mais do que menos e isso dá-nos esperança que tenha uma boa recepção depois ao público também em geral Fálde eu acho que chegou também a altura de realmente ver se alguém então venceu o giveaway há bocado para quem possa ter estado menos atento eu realmente fiz a meio da conversa do nada disse giveaway 72 porquê? porque no início como eu tinha dito a Nerdmonkeys e a Mafalda trouxeram então uma sábado do jogo para vos oferecer que era eu ao meio da conversa ia dizer giveaway e um número aleatório calhou ser os 32 o primeiro número que vai à cabeça e eu posso confirmar aqui se realmente tivemos então oi acabei de fechar aqui o que não devia olha primeiro posso já dizer que realmente temos um vencedor que foi o Miguel Silva boa e ainda disse mais é só para acrescentar que não venci o outro sorteio há pouco porque coloquei o hashtag errado mas olha Miguel eu digo-te uma coisa a verdade é que há bocado estava bastante concorrido tiveste a Nini tiveste o Agente do Muxa com entradas bastante boas portanto ele tem uma questão ok primeiro o jogo está incrível parabéns Mafalda e parabéns para toda a gente que participou na construção do jogo até posso pôr aqui desculpa posso pôr está ali exatamente já está na emissão parabéns para toda a gente que participou na construção do jogo duas perguntinhas uma já foi respondida que é o jogo tem co-op que já respondeste há bocado que não tem e quantas horas em média para terminar se quiseres falar sobre isso se fores não o dizer também compreendo eu não tenho ainda bem noção do que é que é a média para os jogadores porque a verdade é que tivemos mais temos playtesters tivemos developers e tivemos pessoas da indústria portanto streamers e reviewers que jogam de maneira diferente mas acho que para quem já sabe o que fazer se calhar joga 3 horas e para quem ainda não sabe está super perdido e isto não é o género delas já vai às 5 portanto ainda não existe um média estou super curioso de saber o que é que o How Long To Beat vai dizer Ah pois é o How Long To Beat exatamente para quem não sabe o How Long To Beat é um site onde as pessoas vão lá registrar o número de horas que demoram para passar os jogos e eu admito que é um site que usa bastante é um site que usa bastante e vamos ver exatamente o jogo depois há de parcelar enquanto as pessoas vão passando as pessoas vão lá acrescentando exatamente bem entretanto já tivemos o vencedor do giveaway Miguel muitos parabéns por ter conseguido este aqui e agora Mafalda para fecharmos eu queria ter em conta que não respondeste a isto o ano passado no Smurf com o Bonnie eu agora queria-te aliás te respondeste mas foi de forma muito vaga e eu lembro porque não só vi o programa mas também porque estive a rever hoje de manhã estás à vontade agora para falar sobre o jogo e para vender o jogo da melhor forma que conseguiste o que é que pronto o pac é teu agora ok então eu da última vez não consegui se calhar dizer-vos tudo aquilo que já viram não é é pá para mim o Out of Line é tudo aquilo que já dissemos é explorar é tu durante esse tempo que estás a pensar e a descobrir e a poderes perceber o que é que aqueles puzzles são estares envolto no ambiente na atmosfera a soundtrack é amazing tem pequenos pormenores de animação dos ambientes que te fazem sempre sentir super um ponto acolhedor quase enquanto estás ali a tentar descobrir peraí o que é que isto faz o que é que aquilo faz e eu diria que quem gosta de jogos deste género quem gosta deste tipo de estética e de coisas que às vezes são um bocadinho mais fora da caixa que vai gostar desta experiência e tem muito para descobrir quando chegam ao fim há muitas coisas inesperadas ou seja é um jogo que tem as horas que tu disseste que eu poderia ter há bocado mas depois deixaste as pessoas a pensar é daqueles tudo que tu se calhar que eu por acaso costumo fazer muitas vezes isso quando às vezes tenho uma interpretação do jogo gosto de ir à internet pesquisar sobre outras interpretações que possam ou não ter mais sentido do que as minhas portanto achas que poderá ser um jogo que cria isso na mente do jogador sim nós construímos de propósito a pensar nesse autocama aliás um dos nossos sonhos malta ajudem é quando isto vai ser um game theory episode que exista de facto essa que na comunidade de teorização sobre jogos e que falem disto e que tentem descobrir espera aí se isto afinal significar aquilo porque tentamos criar deixar sempre pistas e puzzles para que interpretações diferentes façam sentido ainda assim ou seja não é como se há uma válida e todas as coisas que tu disseste extra já não entram não tentámos que fosse o mais encompassing possível ok pronto então parece que o convite está lançado para a partir de amanhã poderem experimentar auto-of-line é um jogo criado volto a relembrar por um estúdio português uma falda do ar está aqui comigo que foi uma das produtoras do jogo e que vê-se claramente que é alguém que está apaixonada pelo produto final e que pronto e como a Fala dizia-se há bocado não só ela mas também toda a equipa estou já assim com aquele nervoso miudinho para o dia que será amanhã mas eu acredito que vai correr tudo pelo melhor vocês também já têm outros jogos lançados e eu por acaso também já 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 experimentei aliás eu fiz uma review para a RTP da pessoa da Switch do 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 Inspetor do Inspetor Z do Inspetor Z do Crime Hotel Lisboa exatamente está a faltar agora o nome e pronto temos aqui então as pessoas a dizer olha o DIMC a dizer parabéns Nerd Mungies eu acredito que vai correr tudo o melhor portanto Mafalda muito obrigado aqui pela participação neste programa neste que é o primeiro programa do RTP da Play espero que tenhas gostado pronto e espero que tenha vindo mesmo de encontrar aquilo que tu estavas à espera sim foi um prazer estar aqui e é mesmo um prazer estar a ver olha só foi super único ver-te a jogar e estar sempre que alguém tem maneiras diferentes de passar alguma coisa eu acho que isso é a concretização do que é que foi todo o trabalho até agora enquanto desenvolvedores é a coisa que nos dá mais prazer é ver isto nas mãos dos jogadores portanto pessoal joguem comentem digam-nos o que é que acham e nós vamos estar a ouvir vamos estar a ouvir vamos estar a comentar vamos estar a participar com tudo também para te perceber olha é preciso algum patch é preciso alguma coisa vamos estar em cima disto bem e para quem ainda quer ver um bocadinho mais do jogo não se esqueçam que a partir da manhã a nossa review com o Boni já teve a oportunidade de experimentar o jogo do início ao fim a nossa review sai já amanhã no nosso youtube portanto youtube da RTP Arena não se esqueçam passam por lá subscrevam para amanhã sair nos primeiros a ver então esta review e quero agradecer desculpa desculpa talvez vou fazer o fim agora que acho que ainda tem acesso também à demo porque esteve durante o Steam Next Fest estivemos agora durante esta semana toda o festival já acabou mas eu acho que ela ainda está ativa portanto também quem não conseguiu esperar para amanhã pode experimentar um bocadinho até o jogo sair ok está disponível na página do jogo está na Steam exatamente está agora no chat obrigado portanto façam este list e podem jogar a demo até o jogo sair depois melhor jogar a demo é jogar o joguinho no jogo completo claro que sim pronto Mafalda muito obrigado foi um prazer ter aqui a falar sobre o bottom line o jogo português que está prestes a sair Malta muito obrigado também por assistirem este primeiro episódio do RTP Arena Plays um episódio que também foi especial porque tivemos dois jogos presentes tivemos duas pessoas que estão de certa forma ligadas aos jogos tivemos o V2 e agora temos a Mafalda o V2 como jogador competitivo de Fighters e agora a Mafalda como produtora do jogo ia até dar-me aquela ajudinha a tentar passar algumas partes e depois pronto depois admito que posso ter se surpreendido uma vez ou outra da forma como as passei faz parte não pode ser tudo mal portanto muito obrigado não se esqueçam também de seguir a RTP Arena nas redes sociais seja Twitter seja Instagram Facebook ou Youtube porque amanhã sai a review e pronto e é para dizer que mais episódios estão para chegar fiquem atentos porque temos muita coisa nova mesmo a chegar obrigado e até à próxima e aí e aí e aí Abertura